Muito boa noite! Estamos aqui em mais uma quinta-feira, mais um Conversa Adentro. Hoje, nessa quinta maravilhosa, aqui começando a esfriar o nosso sul, a gente vai se aquecer com muita arte de um grande artista que há muito tempo acompanha apenas nas redes e infelizmente ainda não tive a oportunidade de vê-lo em cena. A gente está aqui há um ano e meio todos trancafiados, mas espero logo poder vê-lo. É um artista de muita grandeza por como executa a sua arte. Consegui assistir uma peça gravada dele que foi incrível, baseada em uma obra do Kafka. E hoje a gente vai ter o prazer de falar de uma arte realmente genuína, do fazer artístico. E claro que não poderia ser diferente como é todas as vezes, mas eu acho que dessa vez vai ser melhor ainda do que todos os outros conversas ter esse outro artista incrível junto comigo, porque eu já entrevistei o Luca sozinho, só que hoje eu tenho certeza que vai ser muito melhor porque eu tenho um artista de tanta grandeza quanto ele, que é o meu amigo Eric Roberts. Opa! Tudo bem, galera? Começando mais uma quinta-feira maravilhosa aqui nesse Conversa Adentro, trazendo um pouco mais de cultura pra vocês, um pouco mais dessa arte da nossa região aí. Eu estou muito feliz de estar mais um dia aqui com vocês. Esse nosso convidado, tio Eric, olha só, ele tem um carinho por ele porque a arte é meio como bate na gente, né, cara? A gente não tem muito como explicar porque a gente não é crítico, a gente também é artista. Então a arte é como bate na gente. E eu consegui ficar impactado com a arte dele apenas e principalmente de ver o brilho nos olhos do relato das pessoas que tinham visto ele em cena já. Tipo, as pessoas falando dele assim, todas, não é uma, nem duas, nem todas, falando com brilho no olho com uma... sabe? E eu trago já uma observação pra ver que esse artista é diferenciado. Ele é o primeiro que a gente tem perguntas lá do Instagram. A gente deixa lá no arroba Conversa Adentro. A gente sempre pede antes de começar a live que você mande perguntas pra gente lá na caixinha. E ele é o primeiro que tem perguntas diretamente de lá. Olha que maravilha. Então, senhoras e senhores, ele é ator, diretor, produtor, professor, com muita honra, nós recebemos hoje no Conversa Adentro, Lucas Castro. Meu Deus! Coisa boa até aqui, cara. Tô muito feliz, tô muito feliz. Não estou nada preparado, mas muito feliz. Coisa boa, coisa boa. A gente tá feliz de te receber e eu sou suspeito falar justamente por isso, né? Que a gente já tentou e vamos ainda fazer, tenho certeza, muita coisa juntos. Eu tenho muito carinho por todos os artistas, mas principalmente por aqueles que eu sinto que é realmente algo que nós falamos na última live, assim, de dentro pra fora, de querer mostrar, de querer cutucar, de querer ser aquela obra daquele muro todo com aquele livro embaixo, né? E o impacto que aquele livro faz daquele muro. Então, é um prazer a gente ter artistas assim e já inicio perguntando em um estado que é tão desleixado com a arte, tão preconceituoso ainda, tão cabeça fechada pra outros moldes e outros tipos de arte. E aí eu pergunto pra ti, como nesse estado que a gente vive, né, você encontrou referências artísticas pra exercitar, executar a arte que você executa hoje? Ai, cara, nesse estado tem um monte de referência artística, mas principalmente as pessoas que eu convivi, cara. Vai parecer uma demagogia isso e tal, mas as pessoas que eu convivi, que eu devo tudo delas, assim, foram as meninas que eu fiz na minha oficina a primeira vez na UPF, que chegaram pra mim. Se tu fizer uma oficina de teatro, um grupo de teatro, a gente vai. E até hoje, assim, desde o Grupo Ritornello, que deu a sede lá pra nós, nos emprestou a sede pra gente poder ensaiar e fazer nossas loucuras, nossos projetos loucos, desde a vaca. Tem muitos artistas, assim, faço o fundo, né? Tem muitos artistas no interior, sabe? Eu podia citar um monte de artistas de Porto Alegre e tal, mas tem muitos artistas no interior. Tem muitos artistas em soledade. Desde o meu amigo Pablo, que te mandou um abraço, inclusive, deve ter ouvido falar do Pablo. Desde o Renan, meu colega de trabalho, desde as pessoas que eu convivo, cara. E, assim, pode parecer um discurso super, né, ensaiado, mas é a real, assim, cara. Os artistas que eu convivi ali, os shows que eu vi, faço o fundo, sabe? Acho que eles são as maiores influentes aqui. O Grande do Sul é riquíssimo em arte. Eu não sou gaúcho. E talvez seja um pecado falar isso no Rio Grande do Sul. Mas eu não sou gaúcho. Mas eu, enfim, eu passei a maior parte da vida aqui, então... Eu acho que as pessoas, principalmente no interior, assim, tem um amor muito grande pro interior. Muita gente já chegou pra mim e falou, ah, vai pra Porto Alegre, vai fazer teatro lá, vai pra Rio de Janeiro, vai pra São Paulo. Mas, cara, o interior tem a identidade também, né? E a gente não precisa copiar eles e tal. Então, acho que essa originalidade e essa vontade de criar aqui, pra essas pessoas aqui, com essas pessoas daqui, é a grande influência, né? Eu perguntei isso ali, sabe por quê? Porque a gente não combinou, né? A gente não combinou. Nada. Porque eu já sabia a resposta. Porque as nossas, quando a gente fala de referência, a gente busca algo muito externo, né? Muito longe, que esteja muito longe de nós. E eu já sabia desse carinho do Lucas por aqueles artistas, pô, que estão aqui do nosso lado, cara. Eles que são referências que estão aqui, né? Vários artistas que o Lucas convive e que, como ele falou do Retornar, que estenderam a mão, tem de palco que ele tem de idade, né, cara? Então, assim, né? Então, essas referências que a gente tem que abraçar, né? É um cara que tá aqui do lado, fazendo arte há 20 anos, há 25 anos, e a gente às vezes esquece que ele é uma referência, né? A gente não precisa buscar tanto. Claro, podemos também, é ótimo buscar, mas não só buscar externo, tão longe de nós, mas a gente tem do lado aqui preciosidades, né? É, eu sempre gostei muito das pessoas que estão na margem também, sabe? Desses artistas que estão, assim, no escuro, no canto escuro, assim, observando e fazendo a sua arte. Eu gosto muito do Outsider, saca? Daquele cara que não vai tocar no Faustão, saca? Eu gosto muito desses caras, assim. Gostaria que ele tocasse no Faustão e tudo mais, mas adoro sertanejo universitário, adoro. Só que eu me interesso por essas pessoas, sabe? Eu acho essas pessoas muito interessantes. Acho que o vagabundo, saca? Eu gosto muito da ideia do vagabundo, daquele cara que não vai ser ninguém na vida, saca? Tem o quarto desarrumado, enfim. E aí tu puxa um leque de um monte de características que tu podia citar aqui, sabe? De Outsiders mesmo, cara. Essas pessoas eu acho interessantes, essas pessoas marginalizadas. Ele vem com um pouco até do que Manuel de Barros fala, né? Que tipo, o que é o insignificante é o que chama a minha atenção, né? Aquele que, o ser que é pisado na sociedade cresce de tamanho ao meu olho, né? Então, tipo, ele tá com esse visual e que eu acho muito interessante. É um tipo de olhar que eu também gosto bastante, né? Eu ouvi tu falando a respeito de que tu não é gaúcho. Me desculpa, é assim, olha, eu sou totalmente fora. Eu não sei de onde tu é exatamente ali. Mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa sua origem, né? Tipo assim, dessa tua vinda aqui pro estado do Rio Grande do Sul, né? Como é que foi isso pra ti? E também das suas referências no sentido, assim, do começo. Lá no iniciar, tipo assim, como que você sentiu que ia ser pra esse lado do teatro? Como que você pensou, assim, tipo assim, olha, eu vou fazer teatro. Ou você já tava no meio e quando viu já tava, entendeu? Foi o teatro que te escolheu, não você que escolheu o teatro. Isso também acontece. Não, desde pequeno, desde adolescente, assim, eu sempre gostei, que nem falei, dessa figura dos vagabundos, né? Dos caras que são estranhos, né? E eu gostava muito de ler e eu morava num bar em São Paulo, que é o Jardim Ângelo. Nos anos 90, São Paulo, ela foi tomada por uma onda, assim, de, sabe, que era pior do que guerra, saca? Tinha mais mortes em São Paulo do que na praxe de gás. Principalmente, e chacinas. São Paulo tinha uma média de 30 chacinas por dia, sabe? E eu morava num bairro que era muito pobre, né? Era uma favela, enfim. E São Paulo, aquele meu bairro, foi considerado a região urbana mais perigosa do mundo pra se viver na época. Mas, indiferente, né? Foi pra lá muitas ONGs e ONGs de artistas, né? Pra tirar as crianças da rua, com esses projetos que a prefeitura faz e tudo mais. Além de igrejas e polícia. Que também são projetos que a prefeitura faz. Mas eu, por sorte, não fui pra igreja e não fui morto pela polícia. Então eu comecei no teatro bem novinho, já por esse interesse pela literatura e tudo mais. E tu tinha quantos anos ali? Desculpa te interromper. Eu acho que eu tinha uns 10 anos, 8 anos. Bem novinho mesmo. É, e aí entrei no teatro e nunca mais saí, cara. Eu continuei lá, continuei dando aula, continuei fazendo peça, escrevendo peça. E aí eu vim pro Rio Grande do Sul porque minha família é daqui, na verdade. Toda minha família é gaúcha. Só eu que não. Então, até fui morar em Santa Catarina um tempo, mas trabalhar como cerveja de pedreiro, que rendia muito mais do que arte, sabe? E foi muito legal. Conheci toda essa galera também, que eu já sempre convivi, enfim. E aí um dia eu cansei também. A minha família veio pra cá, pra Soledade, e eu sempre amei em Soledade. Sempre amei o interior do Rio Grande do Sul. Acho muito lindo, sabe a vida, é muito boa aqui. Quem me manda ir pra São Paulo não sabe. É uma merda. E aí aqui eu encontrei o Tubiluque. que é um grupo de teatro que existe aqui também já faz uns 20 anos. E entrei no Tubiluque, aí dirigiu o Tubiluque por um tempo, acho que não deu nem um ano. E fui morar em Passo Fundo e criei a Madame Bridger, que é o nosso grupo de teatro que existe até hoje. E eu sempre gostei dessa ideia do teatro experimental e de escrever peças e tudo mais. E aí eu criei a Madame com essa proposta, assim, de a gente experimentar um teatro que não existe ainda. Vamos ver o que vai acontecer e tal. E aí juntei um monte de gente estranha, que eram artistas também. Alguns eram psicólogos, outros eram, mas tudo é, escrevi e tudo mais. E a gente criou a Madame, assim, nesse sentido de criar um, vamos criar um teatro que não existe, vamos ver o que vai dar e vamos se aventurar. Ninguém aqui quer se assujeitar na vida, sabe? Vamos ver o que acontece. E aconteceu um monte de coisa. Aí a história mesmo do teatro, assim, rendeu. Que foda. E o Madame tem essa característica, né, de juntar essas tribos. E tu falando agora, lembrei do bando de letras lá da UPF, né, que todo mundo pensa que só são estudantes de letras, né. Mas tem gente da medicina, tem gente da engenharia, tem gente da... de outros cursos que não são propriamente da licenciatura, né, não são de humanas. E tu falaste agora que tem pessoas, né, que atuam também em outras áreas e são artistas. Hoje o Madame tem quantos... Qual é a equipe hoje, né, de tudo, de atores, de produção, enfim. São quantos profissionais? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. É, porque pra mim vocês estão travados. Tu não me ouve? Não, eu escuto vocês, mas a imagem tá travada, mas tudo bem. Tu tá se movendo normal pra gente aqui. Tu tá vindo normal pra gente. Pra mim vocês estão travados, mas não importa o que eu falo. O importante é ouvir, né, o que a gente tá falando. A Madame hoje, cara, ela tem umas 10 pessoas, assim, né, direta e indiretamente. Só que a gente tá meio parado, assim, e a gente tá criando agora... A gente tá criando agora uma versão online pra Escória, na nossa peça. É muito estranho falar assim desse assunto, né? E a gente tá querendo adaptar isso pra essa linguagem online. A gente não quer fazer uma peça que seja filmada de frente, assim, pra todo mundo ver, né? E a gente quer fazer uma, adaptar pra essa linguagem. Então a gente tem umas 10 pessoas no grupo que estão criando desde o início da pandemia juntos, daqueles projetos que eu citei pra vocês. Mas agora nós estamos trabalhando em 3 pessoas ali nessa criação da peça. Porque a gente também é meio nômade, sabe? Oi? Não, pode continuar falando, a gente tá só te ouvindo. A gente, a gente, tipo, você pode entrar e sair. Eu gosto muito da ideia, tipo assim, ó, vamos produzir um negócio, traz a tua produção, traz o teu corpo, traz o que você tem pra trazer quando você quiser, né? Senão, se você não tá se sentindo disposto, nem venha, ou fica em casa, ou vai fazer outra coisa. E não tem problema nenhum, né? Então, a gente tá criando com quem a gente tem pra criar ali agora, né? Tá sendo um desafio, mas é legal. Não teve um baque, assim, alguma coisa, né? Tipo assim, pra pessoal que trabalha com arte no geral, e principalmente, assim, imagino eu, teatro, né? Precisa bastante de pessoas pra estarem interagindo ali, tanto pessoas pra poder compor uma peça, quanto pessoas pra também estarem ouvindo e contemplando a peça também, né? A gente, assim, eu e o Cássio, por exemplo, né? Tipo, com essa parte de contação de histórias, a gente sentiu uma tamanha diferença dessa questão, até que agora tu tá vivendo aqui junto com a gente, que a gente tá travado pra você. Agora voltou. Ah, voltou? A palavra mágica fez voltar. É porque, tipo assim, essa questão de você fazer todo um espetáculo pra que outras pessoas possam ver e ser pela tela é uma interação totalmente mais fria, né? Porque eu não sei como é que era pra você, assim, nessa experiência sua, de estar lá no palco e como é que era essa interação do público? Ela interferia também na atuação ali enquanto tava acontecendo a peça? Isso influenciava de alguma maneira até pra expressão? Não, não influenciava. Influenciava o sentido de não ter o outro, né? O outro de perto, né? Eu só fiz uma peça durante a pandemia que foi aquela do Kafka, né? E o fato de não ter o público é horrível, né? Os caras se sentem no ensaio. E a gente até tentou fazer de uma maneira diferente o Évito. Nessa que a gente fez online, trabalhamos só eu, o Évito e eu, né? Que é um fotógrafo aí de Passo Fundo, que faz um trabalho muito legal, assim, com imagem, né? Também com vídeo e tal. Ele faz com bandas e tudo mais. Aí eu convidei ele pra ele vir aqui. A gente conversou brevemente sobre a peça. Ele já tinha assistido, já tinha fotografado a peça, né? Só que a ideia era outra. E aí a gente conversou... Não sei se eu deveria contar esse segredo, mas vou contar. Que durante a peça, ele seria o cinegrafista, que ele ficaria andando atrás de mim. A peça é sobre um macaco que decide se tornar humano. E ele vai contando como se deu esse processo. E ele ia me acompanhando com a câmera. E durante a peça, ele ia tendo um espasmo de quem está se transformando, ele, num macaco, né? Enquanto eu falo. Então, a gente tenta criar outras formas de atingir o público, porque ficar parado na frente da tela... Cara, por mais que seja fantástica a peça, e por mais que eu, por exemplo, seja interessado em teatro, eu me pego, às vezes, fazendo outra coisa enquanto assisto, sabe? Peças de teatro. Então, acho que a gente tem que buscar outras maneiras de causar o que a gente precisa causar no público, que é esse impacto, né? Aquele livro que o Cássio citou. Do livro que fazia aquele impacto e fazia as pessoas terem uma experiência de si enquanto assistam, né? Então, por isso que a gente criou outros projetos. A gente criou o projeto com áudio, que são os áudios para o fim do mundo, né? E nesse projeto, a gente convida as pessoas a terem experiências junto com a gente. Enfim, eu acho que não perdi a conta de quantos áudios tem, mas tem bastante, né? E a gente convidou pessoas para mandarem áudios também, sabe? E convidarem outros para essa experiência. Tem um áudio maravilhoso da mãe de uma pessoa da peça, que ela ensina a fazer uma receita de bolo enquanto ela conta sobre a realidade de ser uma funcionária pública no Brasil, né? E é muito. E daí tem áudios que você convida, que a Bruna escreveu, que ela convida as pessoas para se olharem no espelho e se pintarem. Tem um áudio que convida para tomar uma cerveja na janela. E aí tivemos outro também que foi uma dramaturgia, não só com palavras, né? Mas buscando outros significados para as palavras. Eu acho que esse foi sempre o nosso objetivo desde o início, assim. E era uma dramaturgia contínua, infinita, sabe? Onde um ia passando a bola para o outro, sabe? E não precisava ser contexto. A gente estava contando uma história de um corpo em pedaços. E aí a gente ia passando para o outro. E esse corpo não é necessariamente o corpo humano, sabe? É tudo que habita o corpo humano, assim. Tudo que está em volta, né? Tudo que é corpo, enfim. Essa é a pergunta também, né? E aí a gente fez também esse vlog com esse objetivo. E agora a gente está fazendo outra. Então vamos também viajar um pouco mais ainda na maionese. Mas eu gosto muito dessa ideia de viajar na maionese. Então está tudo certo. Eu nem lembro qual que era a pergunta, mas eu achei. Eu sei que a senhora que tem um... Logo vai nos brindar com um projeto também de áudio. Ouça porque é muito bom. Eu ouvi três, tá? Eu vou ver. Os áudios para o fim do mundo. É muito bom. Então, é da maneira mais amadora possível. Tu falou do pessoal, né? Assim, a gente precisaria no teatro, né? De um iluminador, de um assistente diretor e tudo mais. Só que a gente não tem nada disso. A gente faz da maneira mais, assim, com a tela do celular mesmo, sabe? Porque é o que a gente tem. Eu acho que o que eles querem passar, na verdade, é essa questão de, tipo assim, estar sentindo ali muito forte e quer, de alguma maneira, passar para outras pessoas também terem aquela experiência, de certa forma, ou experienciarem aquilo que você quer propor, né? Então, tipo, é super válido, independente de toda a equipe que tu tenha ou não tenha, né? Tipo, o que é válido é o que vai ser passar o que você está sentindo ali. É. O conceito para eles, assim, em questão de conceito de ideia, da arte em si, né? Porque essa parte técnica, realmente, cara, vou te dizer uma coisa. No Sesc, a gente tem um técnico brilhante, que é o Edgar, né? A gente está aprendendo todos os dias, a cada dia. Eu também tento aprender para fazer as minhas coisas em casa, quando eu posso. E a gente esbarra em coisas que a gente não conhece ainda, né? Agora imagina em casa sem equipamentos, mexendo no celular. Tu vai aprender, mas não vai ficar aquela coisa, né? Que tu, com uma técnica, né? E eles conseguem, em alguns áudios, que eu achei legal, é que usar até isso para deixar mais legal ainda, para deixar mais artístico ainda. Então, cara, é genial. Ouça que vale a pena. Eu ouvi três, assim, e depois não ouvi mais. Mas, assim, é lindo. E daí tem música no meio, e daí tem retalho de um outro texto, que não é o texto que eu estava falando antes da música. E é maravilhosa, assim, sabe? É fantástico. E quem está aqui conosco? Quem está aqui conosco? Oba! Juntos, quem está aqui conosco? Grava! Querido! Quem mais está aqui conosco? Dara está aqui conosco. A Dara, que agora vai fazer com a gente o Escória. Ótimo. Ela vai entrar e vai trabalhar na direção de vídeo. Que tal? Felipe, Faié. Faisito. Coisa boa. Então, a gente tem aqui essas questões aí. Vou voltar nessa parte técnica, porque é algo que me incomoda muito ainda hoje. Porque todo dia a gente está esbarrando, é o que a gente não sabia, né? Nesse quesito técnico. E eu vi que o Eric já fez a pergunta ali, quando eu fui checar a internet aqui para eu ver, porque a gente estava travando para ti. Quanto a essa questão de passar, né? Aquilo que seria ao vivo, que eu tenho que achar outro jeito de passar no audiovisual. Você acredita, você que é... Cria esses... Usa os gêneros que já tem, as ferramentas, na verdade, que tem para criar esses gêneros junto com essa galera? Porque tu ouve... Tu vai ouvir... Não é nada parecido com nada que tu ouviu. Quando tu for ouvir os olhos para mim. Não é nada parecido com nada que tu ouviu. E é muito bom. Tu acredita, Lucas, que vai surgir um gênero... Já tem, mas não tem definido, assim, pautado. Isso é um gênero da arte. Um outro gênero que não vai ser filme, nem curta, mas do audiovisual linkado ao teatro com mais força por causa de tudo que a gente está aprendendo e tendo que absorver tecnicamente com a pandemia. Porque, por exemplo, essa peça que você fez ali, cara, é uma peça filmada. Não é um curta, não é um filme, não é um... Tu sente que a essência do teatro está ali. Tu acredita que possa surgir um novo gênero aí, que seja um teatro audiovisual? Eu não sei, Cássio. Eu só sei que assunto é o que não falta. E maneiras agora a gente está descobrindo como artistas de abordar esses assuntos também. Só que eu acredito também muito. Eu acho que já existe um novo gênero. De certa forma, eu tenho acompanhado muita festa online, acompanhado muitas lives, enfim. Só que a... Eu acredito também que vai existir uma... Isso vai trazer uma força para o encontro que o teatro traz ao vivo, sabe? Porque, cara, uma coisa é tu assistir pela tela do celular e dormir e assistir, tá? Outra coisa é tu ir lá dormir no teatro. Porque tu foi lá dormir no teatro, sabe? Esse movimento, essa presença, eu acho que ela... Esse valor do encontro que o teatro traz, eu acho que não vai se perder. Pode até ser criado outros gêneros, mas eu acho que as pessoas sempre faltam disso, né? De ir para o teatro, nem que seja para morrer de tédio, que às vezes acontece, mas morrer de tédio lá, sabe? Eu acho que esse movimento, ele é muito importante, assim, de ir até o espaço, de habitar aquele lugar e ter uma catarse em conjunto, digamos assim, né? Que em casa você não tem, você está sozinho em casa. E eu acho que não tem o mesmo efeito, né? Eu sinto falta disso, mas... Como... Eu vejo com otimismo, né? Essa volta do teatro. Eu te digo isso por quê? Porque, claro, o teatro não vai deixar de existir, a gente vai tê-lo, tem as coisas do audiovisual, mas esse sync do teatro com o audiovisual é muito delicado, porque eu vi coisas maravilhosas e eu vi coisas que eu sei que são melhores do que eu vi, mas porque não tinha uma direção. Porque não é simplesmente... três técnicos, um técnico colocar três câmeras em três tripés. E o trabalho de técnico isso é fundamental. Só que se tu não tem alguém para dirigir aquilo artisticamente, fica um troço inerte, fica um negócio parado, fica uma coisa... É impossível de ver, né? Não, e outra coisa, sabe? E se tu tem preguiça de adaptar de um jeito que toque as pessoas, também é complicado, sabe? Porque tu... Eu acho... Nossa, vou falar uma coisa porque eu vou ser odiado, mas eu já sou odiado, então tudo bem. Eu acho preguiçoso tu pegar uma peça e filmar de frente e pronto, e postar lá, sabe? A mesma peça que tu fazia ao vivo, entende? Se é para surgir um novo gênero, ele não vai ser assim. Porque... Nossa, eu estou sendo muito decisivo, mas... mas eu gosto quando as pessoas... Eu vi muitos trabalhos maravilhosos que foram criativos nesse sentido, sabe? E interessantíssimo. Mas eu acho que a maioria não está acontecendo assim, né? E a gente acaba assistindo meio que... já sabendo... É que assim, quem já assiste muito peças de teatro acaba assistindo meio que já sabendo o que vai acontecer, né? E isso é meio que... A morte, assim... É complicado, né? Mas ao mesmo tempo está foda para os artistas, né, cara? Está foda para a gente. A gente precisa... Você ganha dinheiro, a gente precisa ganhar edital e tal, só que... Ao mesmo tempo a gente precisa ser pretencioso, né? Senão a gente vai trabalhar no banco, vai... Sei lá. Um trabalho formal. Eu acho que nessa questão da captação mesmo de uma peça teatral, acho que ela vai exigir muito mais essa questão da sensibilidade de quem vai fazer esse trabalho, né? Acho que essa pessoa, eu acho que ela já tem que estar sensível ao que ele vai captar. E aí, claro, com uma conversa com o diretor da peça, ele vai entender mais o que aquela pessoa quer passar. E eu acho que nessa conversa vai haver relações entre o cara que é técnico em fazer a captação e o cara que é técnico de fazer a apresentação, né? Eu acho que nesses dois aí ele vai passar alguns conceitos e o que o outro vai falar, olha, beleza, com esse conceito aqui eu consigo criar. E aí, eu acho que realmente eu acho que conseguiria trazer um novo gênero porque realmente é uma criação completamente diferente e se tratando de um âmbito também de ser ali dentro do teatro, querendo trazer aquela experiência, mas que eu acredito que de qualquer forma vai ser diferente de você estar lá na peça, né? É, não, e não só, a gente falou que eu concordo muito com isso, mas também perguntas diferentes, saca? Acho que ano passado, acho que eu até falei da outra vez que eu tive sobre isso, que a orquestra de Barcelona fez uma, não podia ter ninguém no teatro lá, fez uma apresentação para plantas, sabe? Botaram um monte de plantas na plateia e fez uma apresentação para plantas. A gente estava até conversando de fazer uma peça, uma live, só filmando uma planta, né? E uma pedra, né? E aí os dois, a conversa entre a planta e a pedra, mas sem narrador, sem nenhum humano, só deixar os dois ali. A ideia é que eu vi rolar por aí. e no sentido de tirar o ser humano do centro, sabe? Imagina, cara, o que me irritou um pouquinho, ficou maravilhosa a filmagem do Evo, ficou incrível, porque é importante, como é importante ter um técnico foda, né? Nossa! Como é importante ter um cara que entende, e tipo, ficou incrível, assim. Só que me irritou um pouquinho ver minha cara demais na tela, sabe? E aí, tipo, nossa, será que as pessoas vão cansar de ver minha cara, sabe? E outros movimentos que a gente pode trabalhar. Eu adoro essa possibilidade, tirar o ser humano do centro, assim, sabe? Colocar outro tipo de vida. Eu tô procurando aqui o nome do do humorista, do humorista, porque eu não lembro. Aqui, Andy Kaufman. O Andy Kaufman. Ele, o Lucas me lembra o Andy Kaufman, só que cada um no seu quadrado, né? A atitude. O Andy Kaufman, Eric, é o seguinte, ele era um ator, assim, um humorista, né? Porque o comediante é um ator, só que faz só aquilo ali, né? Na maioria atua bem e só que vai só naquele gênero. E ele era um cara que ele não saía dos personagens dele, nem nos bastidores. Ele comprava aquela verdade e ele comprava o desconforto. A qualquer custo. Teve um dia que ele foi no programa de auditório, tipo, enfim, hoje tem o Jim Fallon lá, mas dos antigos. O Jô perguntou. Foi no Jô. É, foi no Jô. Isso aí, obrigado. Foi no Jô. Porque se falar os que tem agora não dá, né? Mas ele foi lá no Jô e ele pediu, Jô, eu posso cumprimentar a plateia dele? Claro. E ele foi um por um. Em um por um. E daí o cara lá, o entrevista, foi rindo, né? E ele não parou. E daí o entrevista foi, tá, agora, né? Ele disse, não, se você não diz que eu podia cumprimentar, ele disse, tá, um calmo. E ele ficou durante 20 minutos, é uma hora de entrevista desses programas. Ele ficou durante 20 minutos, ele cumprimentou toda a plateia, os câmeras, os cabumens, a direção, a produção, fica os fones lá e voltou a sentar. Então, assim, esse tipo de coisa que é uma coisa do artista, de o que ele quer transmitir e algumas coisas, Lucas, eu quero que tu fale sobre isso, por isso que eu cheguei no Anne Kaufman, que a gente, às vezes, faz pra nós e, assim, ele um dia chegou pros técnicos da TV que ele trabalhava, no programa Táxi, que ele era a estrela, e disse, no episódio de hoje, nós vamos botar um efeito na TV, isso a gente tá falando de anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, um chuvisco, um chuvisco, que de vez em quando vai ficar passando. E a pessoa tá em casa que a TV tá com problema. Só que, tipo, não tinha plateia pra ver isso acontecer, nem ele viu acontecer, tu tá entendendo? Ele ficou no banho lá, rindo, pensando no quanto as pessoas estavam dando um soquinho na TV pra que ela voltasse. E daí, o que eu queria saber de ti é isso, tem coisas que tu faz pra ti, digamos assim, é uma piada interna só pra ti, nem pros teus colegas de cena, que às vezes tu faz no palco por um prazer pessoal de executar aquela fala ou aquele movimento, que tu faça, tipo, é arte, eu tô fazendo essa uma hora de peça pra todo mundo que tá assistindo aqui, botando pra fora, mas tem aquela coisinha que eu faço que é pra mim. Eu acho que sim, duas coisas. quem disse que é pra mim? Quem disse que é pra ele que ele fez isso? Porque, acho que não é, entende? Eu acho que a missão é no sentido do artista interessante mesmo, artista mesmo, sabe? De ter essa habilidade de tirar as coisas do lugar, entende? Quando ele cumprimentou toda a plateia, ele tirou as coisas do lugar ali, ele colocou as pessoas em suspensão de si mesmo, até o Jô Soares, lá dos Estados Unidos. E quando ele tirou a TV do ar, ele fez a pessoa levantar do sofá, cara, pra arrumar a TV, entende? É tirar as coisas do lugar, eu acho que é um... Ah, é o que todo grande artista sonha em fazer, eu acho, sabe? Pelo menos é o que eu sonho em fazer, sabe? É ter essa habilidade de mover as coisas. O palhaço faz muito isso, né? Ele fica uma coisa normal, uma coisa que é cotidiana, ele pega e transforma aquilo em outra coisa. A Dara tá aí que é cineasta, no cinema isso acontece a rodo, né? Eu acho que tá aí o grande quê da arte, assim, uma coisa muito legal na arte, né? Pega nossas vidas e faz assim, faz a gente também dar uma volta no ar e sair de lá assim, opa, o que aconteceu aqui, né? Calma. Tipo, eu já assisti filmes que eu tinha que depois do filme, sei lá, ir trabalhar e foi horrível o trajeto do teu trabalho porque tava tudo diferente, né? Não só eu, mas a cidade e peças de teatro, o trajeto da peça pra casa. Foi assim pra mim com o paizão do Adam Sandler, eu baf, fiquei... Inclusive, sobre o Andy Kaufman, tem um documentário maravilhoso, cara, acho que tá na Netflix ainda, que é quando o Jim Carrey... Isso é fenomenal, cara, é por isso que eu conheci o Andy Kaufman, por causa desse documentário, não tinha visto nenhum filme. Esse documentário é lindo, né? É lindo. Assista, Eric, assista o documentário e o filme, é Jim e Andy, porque ele fez... O Jim Carrey fez... Ele era, tipo assim, naquela época, o top do top da comédia em Hollywood, não tinha outro cara mais fera que o Jim Carrey. Daí, chamaram ele pra fazer e o diretor, cara, o diretor era o diretor do Estranho no Ninho. E daí o diretor disse, não, aquele cara de careta e olho arregalado vai atuar num personagem biográfico, nem ferrando. E daí o Jim Carrey era pra aquela coisa também. Claro, porque ele é bom, mas também é pra aquela coisa. Então, calma aí. Ele não saiu, Eric, do personagem durante nem um segundo das gravações. Ele era o Andy. Ele era o Andy Kaufman. Era o que o Andy fazia. Tu tá entendendo a metalinguagem? Sim. O Andy fazia isso. Não, o Andy fazia isso. Eu vou ser o Andy o tempo inteiro. E chega um tempo que o Andy fica doente, cara, né? E ele emagreceu, ele rapou a cabeça, ele ia pro set de cadeira de rodas. E todo mundo, a família, cara, começou a amar os atores, começaram a amar e todo mundo ficou convivendo com o Jim Carrey como se ele fosse o Andy. Tem um cara, pode parecer... Pode falar. Pode falar. Não, então vai lá. Antes deles amarem, eles se assustaram pra caralho com o Andy, com o Jim Carrey. Tem o Robert De Niro, tá no filme, né? Que é um gênio também. E aí o Robert De Niro falou assim, meu Deus, gente, o que tá acontecendo? O diretor liga pro Jim e fala assim, cara, ninguém nunca me intimidou. E aí eu acho que esse susto também é legal, né? Não só causar um amor, não só falar o que as pessoas, sabe? Não só ser amado, mas também causar um estranhamento, um susto nas pessoas, um cagaço que nem diz um professor meu. que eu acho que dá um valor assim na arte também. Mas sim ser violento, né? Mas, enfim, fala o que você vai falar. É que, tipo assim, eu já tive uma inserção no teatro já, e, tipo assim, dizem que pra você atuar, você tem que acreditar muito bem naquilo que você vai interpretar. você tem que acreditar naquilo como se fosse real. Pra ti também é dessa maneira? Ou você que já falou, que, né, gosta de inventar as coisas que não existem. Então, como é que é isso pra ti? Tu também leva muito, tipo assim, olha, é real, eu tenho que entrar totalmente naquele personagem pra que eu possa acreditar e transpassar aquilo como verdade? Ou esse negócio de lance de como verdade pra ti é visto de uma maneira diferente? Não, gente, eu sou um impostor do caralho. É tudo mentira, inclusive da vida, cara, Deus te... Não, pelo amor de Deus, sabe? É legal no Escória a nossa peça. Quando a gente começou a fazer ela, já tem uns quatro anos que a gente apresentou mais de, sei lá, um milhão de vezes. e o quê da peça é que a gente bebe de verdade durante a peça e a gente fica bêbado de verdade durante a peça, né? A gente fileira, assim, dez latão na frente do palco e vai bebendo. É maravilhoso. Ah, né? E, assim... Cássia vai virar touro. Ah, mas é tudo mentira. É tudo... Ah, nossa, Deus me viveu o personagem. Esse negócio... Esse negócio Stanislavskiano, né? De... Assim, eu acho que o que ele queria é muito justo, né? Isso porque o sentimento que você está vivendo é o seu, né? Você não pode expressar um ódio que você nunca sentiu. Você não pode expressar um amor sem você ter vivido o amor. Mas, cara... Sei lá... E se você vai interpretar uma prostituta? Você nunca vai ser uma prostituta. Então... Assim... Tudo que eu estou falando aqui também pode ser mentira. Talvez eu esteja mentindo de novo. Mas... Mas... O mais legal do teatro... Acho que todo mundo devia fazer teatro para perceber o quanto que... Para perceber até no mundo político e social o quanto tudo é uma farsa. Eu acho que o teatro ele tem esse valor, assim. E saber que é uma farsa é fundamental, eu acho. Só que, assim... Tem escolas e tem correntes e tem... Eu acho que também você não pode se abandonar, né? E ao mesmo tempo tem dias que eu acordo e eu acho, não... O teatro tem que ser verdadeiro. Tem que ser eu. Eu tenho que viver aquilo. Eu tenho que ir para casa pensando naquilo. Eu tenho que... Eu tenho que transformar a minha vida de verdade. E tem que ser sincero o tempo todo, sabe? E ao mesmo tempo eu acho que é tudo uma farsa. Então é... É uma pergunta... É uma resposta que... Sim, não. Entendi. Eu lembrei agora, Eric. Oi? Tenta adivinhar de quem que eu lembrei agora. Amigos nossos. Não me lembrei agora. O Max e a Anne, cara. Eles são exatamente assim, cara. Ah, é? Eles são exatamente assim. Tanto que eu saí de uma entrevista com eles que eu fiz com eles fritado, sabe? Eu não conseguia dormir mais. Foi com ele que eu tive essa inserção com a questão do teatro, né? Tipo assim, ele já dava aulas de teatro já. E aí eu, por essa minha mania, né? Que eu tenho essa mania de quando eu vou me inserir em alguma coisa, eu procuro se tem um livro pra mim ler. Porque eu não sei o porquê eu tenho essa mania de achar que no livro eu vou encontrar alguma coisa que vai ser diferente. Pode ser que, tipo assim, ah, o professor tá falando sobre isso e isso e aquilo outro. Cara, me dá um livro pra mim consumir enquanto eu vejo as suas aulas. Porque, sei lá, eu acho que isso vai trazer discussões, justamente o que a gente tá trazendo aqui, né? Tipo assim, vai trazer pontos de vista que gera uma relação e você, tipo assim, se questiona junto com a pessoa. E aí a pessoa vai falar sobre a vivência dela e às vezes até sobre o conhecimento que ela já tem sobre aquele livro que tu tá lendo. No caso, eu tava lendo Stanislavski mesmo. E aí, ou outros conhecimentos e aí tu vai, tipo assim, abrindo de outras formas, sabe? Tipo, mas eu tenho sempre dessas. Tipo, de pegar um livro e ler pra tentar ver qual é que é. É maravilhoso, o estudo, né? O que eu tava falando, o Max me diz uma música que às vezes me dá vontade de cantar uma música pra alguém específico. E daí quando terminou a entrevista eu falei pra ele, eu tô contando e cantar uma música pra ti, me diz a que tu quer ouvir, né? E daí ele me mandou do Tom Zé. Tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo. Foi exatamente o que ele e ele fizeram comigo. E aí dentro disso, dessa confusão toda, eu queria saber do Lucas que eu sei mais, eu imagino mais ou menos o caminho pelo que ele cria, né? Todas as loucuras lindas que ele cria. Mas eu quero saber se ainda assim há uma preocupação Nelson Rodriguiana de tentar fazer a sua loucura ser entendida pelo máximo de pessoas possível. porque o Nelson Rodrigues tinha isso. Podia ser o mais louco, podia ser, tipo, álbum de família talvez seja a mais despirocada, né? Pra aquela época já era difícil. Hoje já é difícil de entender, tu imagina aquela época. Tu tem essa preocupação que ele tinha e sempre disse que tinha de tentar atingir o máximo de pessoas no sentido de intelecto, de classe social, de classe financeira, tu te preocupa com isso? Será que eu não tô nichando demais o público que está me assistindo? Não, não, eu não, eu entendo essa pergunta, mas eu não sei se eu me preocupo exatamente com isso, sabe? Porém, eu também não posso negar que eu quero que o máximo de pessoas entenda, que eu acho que, assim, ao mesmo tempo, o Deleuze tem um texto maravilhoso que ele tá explicando para artistas de cinema o que é filosofia. E aí ele tá falando sobre cinema e sobre artistas e tal. E aí ele fala que o artista mergulha, precisa do caos, sabe? Das coisas serem caóticas. A ferramenta do médico é o bisturi, a do artista é o caos. Ele precisa do caos, mas ele mergulha no caos para tirar do caos matéria sensível para poder expressar o que ele sente. E a partir disso, a obra precisa ser compreensível um pouco. Mas não precisa ser compreensível no sentido de um livro didático sobre... Vou fazer uma peça sobre amor, então vou explicar aqui para vocês o que é amor. A gente fez uma peça sobre amor. Então a gente não explicou o que era amor, a gente foi lá e sentiu... a gente estava falando antes que eu era um parçante e agora estou falando o contrário. A gente foi lá e sentiu todos nós. A gente pegou cinco artistas apaixonados e a gente provou para a plateia que a gente estava apaixonado através da dança, pegamos uma dançarina, através da arte plástica, da poesia e da música. E... E... sei lá, algumas pessoas foram tocadas, outras não. E tudo bem, que eu não preciso... Se eu quiser para todo mundo entender, talvez fique muito didático, assim, sabe, essa questão. Se eu pegasse essa peça e quisesse para... Sei lá, se eu me preocupasse que todo mundo sentisse isso. Porque às vezes, cara, o cara não quer assistir uma peça assim, às vezes o cara quer assistir uma comédia, sabe? E não tem problema. Às vezes o cara está na vibe de ver uma coisa assim, quero ser atingido por aquilo. e não depende de muito. Eu detesto muito, eu fico confuso para falar sobre isso, porque eu detesto ter o público, sabe? Não existe público, existe pessoas que são várias pessoas que estão assistindo a peça. Então, não existe essa massa homogênea chamada público, né? Geralmente, nas peças de teatro, é só artista que assiste, mas... mas não existe essa massa homogênea chamada público. É um abato isso, sabe? Não existe algo. Vamos fazer uma peça para o público A, uma peça para o público B e uma peça para o público C. Sabe? Eu acho que é muito mais complexo do que isso. Entende? Eu? Tipo assim, tá, vamos fazer uma peça lá na favela, lá do Jardim Ângelo. Que peça que vamos escolher? Ah, vamos escolher uma peça simples, porque são gente simples. Não, isso é um desrespeito para o público, sabe? Desrespeito com as pessoas. Ao mesmo tempo que também não quero fazer uma peça que ninguém entenda nada. Porra, para que eu vou fazer uma peça que ninguém entenda nada? Mas tanto faz, sabe? Porque eu acho que, assim, a arte serve porque ela se propõe. Se eu quero propor uma peça que ninguém entende nada, então pronto, se eu conseguir isso, perfeito, cara. Tive muito essa pergunta ultimamente, né? Para que serve a arte? Porque ela se propõe. Se minha proposta é essa, se eu quero ser um pólo, então está certo. Vai sim, vai sim. A gente está louco para assistir aqui, com certeza. A gente está louco para assistir o Score Online, estamos aí muito ansiosos. E Cláudio e Márcio estão aqui. Minha tia, minha tia, meu tio. Coisa boa, coisa boa. Eu ouvi o Score Online. A Renata faz parte do Madame? A Renata fez parte do Madame por muito tempo, mas agora foi embora, nos abandonou, só que a pandemia nos possibilitou que ainda pudesse participar, porque agora todo mundo está longe, né? Então, eu fiz uma proposta para ela e ela aceitou de participar, porque ela já participou do Score, né? Ao vivo. Ela participava do Madame no início, quando a gente tinha o grupo presencial, e agora eu convidei ela para participar desse Score, para fazer uma participação. E vai ser legal. É possibilidades que a pandemia nos traz, né? Mas ainda mantendo aquele nosso objetivo, que é, tipo, trazer outras palavras para interpretar as palavras, enfim, trazer outras formas de linguagem para expressar o que as palavras dizem. Entender as palavras de outra forma, entendeu? Enfim, pergunta polêmica. Nesse momento, Eric, quando nós tivermos o podcast mesmo, daí vai ter uma vinhetinha, né? Você acha... Vocês dois, eu pergunto para os dois porque os dois são artistas. Vocês acham que tem determinados trabalhos artísticos que somente determinado artista pode fazer? Explicou? Explico. A gente recebeu uma peça incrível do Marcos Caruso aqui no Teatro do Sesc. Não sei se algum de vocês pode assistir. O Marcos Caruso é um ator, assim, o que eu acho maravilhoso, assim, muito, muito incrível, assim, que ele consegue fazer. É camaleônico, né? Ele faz personagens muito diferentes. É o Leleco da Avenida Brasil, né? Para quem assistia novela. Eu amava novela. Ele é aquele careca lá que estava sempre de regata da Avenida Brasil, né? E ele falou, assim, dizer, eu odeio comer, odeio tomar cerveja, eu odeio comer coração de frango empanado. E eu fui para um bar da Lapa para comer coração de frango empanado e tomar cerveja porque eu imaginei que era o que o Leleco iria fazer. E daí lá eu fui encontrando o Leleco, risada de um, caminhada do outro, né? Que era totalmente diferente dele, que nasceu num seio artístico e numa família de classe média alta que ele nunca teve contato com chinelo que nem nós três. então ele foi lá para ver como é que era isso tudo, como é que se comunicavam. E ele teve uma, e daí ele fez uma peça aqui, ele já consagradíssimo, com 40 anos de carreira quase, que era sobre ele, sendo um artista consagrado, foi visitar uma artista plástica X e ele contou toda a peça como se fosse algo real, como se fosse biográfico. e ele vende assim a peça. E no final ele conta que tudo aquilo que ele contou é mentira. E tu fica encantado com a história, tu fica, meu Deus do céu, e tu fica já querendo assim a coceira para sair da peça e dar um Google em tudo que ele falou, para te ouvir e ver a história real. E no final... Bom, só um parêntese. Diga. A Isadora e a Renata faziam isso no Batatas e passou tudo com o Scott. Ela chegava e fingia que se encarnava no personagem e saiu falando igual aos personagens os mesmos textos para os guris lá. Isso é incrível. Passavam horas provando os guris. Que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. E daí, tu tem que ter a cara de fazer também, né? É louca. Verde só. Ele contou, né? Que foi lá visitar um artista renomado. Tudo que ele contou era mentira e daí a gente fica assim. Porque a gente acreditou que o Marcos Caruso tinha visitado aquela artista. E daí eu fico pensando que se fosse um artista que não tivesse uma projeção, que não tivesse uma história para ter acesso a tudo que ele teve durante a peça de documentos, de conhecer pessoas, de poder viajar por ter poder aquisitivo para isso, não dava para o Cássio ir lá fazer isso. Está entendendo? Não dava para o Lucas ir lá fazer isso e vender como uma verdade dentro daquele texto, óbvio, daquele roteiro, dentro daquela direção. E daí, por isso que eu faço a pergunta, vocês acham que tem determinados papéis ou determinadas manifestações artísticas que limitam o tipo de artista que pode fazê-las, reproduzi-las, executá-las, enfim? deixar para o diretor aí falar primeiro. Eu estava esperando o Eric falar. Ah, cara, eu não sei, cara, não acho que seja esse ponto, porque o Michel Temer escreve poesia, né? Entende? Eu acho que não depende, mas todo mundo pode fazer, cara, e esse negócio de ter formação, sabe? Ai, que só pode fazer teatro quem tem formação em artes cênicas. Isso é a maior besteira, porque, assim, é importante, tá? É muito importante, por favor, façam artes cênicas. Quem quer fazer, quem não quiser e não tem como fazer, aqui na região não tem um curso de artes cênicas. Você não vai deixar de fazer teatro por causa disso? Porque eu acho que o valor da arte ele está em outro ponto. ao mesmo tempo que ser artista é uma formação contínua. Tu passa a vida toda se formando, pesquisando, fazendo curso, etc. Assim como o médico. Ah, artista é vagabundo. Não, artista não faz nada da vida. Estudando, enfim. Saca? Só que eu nunca vou chegar para a tia que vende quadro aqui no farol, na sinaleira, e dizer assim, você não é artista, cadê teu diploma? A arte dela me toca muito mais do que muito artista formado. Romero Brito? É, então essa questão do Romero Brito que tem no Brasil, quem é que vai dizer que ele é artista? Cara, é o público. Tipo, aquela história que eu contei do Marco Feliciano, né? Que o Marco Feliciano chega num congresso de artistas, que está rolando uma lei lá e eu vi isso em outro lugar, não lembro quem contou, não sei se é verdade, mas acho que é. Algum artista contou isso aí, em algum lugar, que ele contou que o Marco Feliciano chegou e daí todo mundo falou sai daqui, uva, vai, é generalizado, fascista, golpista e tal. Ele falou, que é isso, gente? Eu sou artista também. Aí foi uma risada generalizada, sabe? Então, assim, ah, ele fez, ele vendeu mais disso do que muito amigo meu, sabe? Foi pela igreja, foi por um jeito que foi duvidoso? Sim. Mas o que as pessoas têm que entender é que o artista não é aquele que vende mais, não é aquele que tem formação e muitas vezes não é aquele cara que só toca. Embora ele esteja exercendo arte, ele esteja trabalhando com arte, enfim, e também não é aquele cara que se diz profissional, que a gente desvaloriza muito o amador, sabe? Eu acho que aí eu deixo mais perguntas para vocês e respostas, sabe? Será que só isso ou nada disso faz alguém ser artista? Tipo, não é vender, é tudo isso que eu disse, né? Não é vender, não é ter seguidor, ser um edital do Barrissou que ia ganhar quem tivesse mais seguidor. Sim, um absurdo, eu entrei em faceiro no começo da pandemia, eu desisti dos editais porque cada um me esbarrava em alguma coisa, eu entrei e eu disse, gente, a maior pontuação é pela quantidade de seguidores no Instagram. Não. Que absurdo, mano. Para mim, me interessa muito mais aquele cara que está disposto a me trazer uma experiência de mim, uma experiência estética, uma proposta de transformação, uma proposta de transformação de si, uma alternativa à Barbary, porque aquele cara que só está fazendo a mesma coisa o tempo todo, ou repetindo, ou reproduzindo, né? O mesmo discurso, a mesma música, a mesma arte, etc. E para mim, não me interessa dizer quem é e quem não é artista. Eu só acho que essas pessoas me interessam pessoalmente, Lucas, mais. Essas pessoas são mais interessantes para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de gente que quer se transformar, quer transformar o mundo, que quer transformar a arte e a maneira que vive o mundo. E eu acho que a arte tem um papel fundamental nisso. A arte é a educação também. E a educação se dá através disso, né? De a gente mostrar novas maneiras de ver a mesma coisa, de ver o mesmo objeto, de ver uma televisão, de ver um, sei lá, de cumprimentar a plateia inteira, que é um gesto tão automático que está sempre ali, a gente está sempre fazendo, o cara foi lá e fez a plateia inteira e fez a gente repensar esse gesto. Esses artigos me interessam muito mais. Sim. Respondendo a pergunta do Cássio, e não indo muito longe desse gancho, a minha resposta seria a mesma, tá, Lucas? Ela não se modificou por conta sua. Ah, eu nem sei que respondi. É, respondeu. Respondeu. Que é sobre essa questão de, tipo assim, que qualquer pessoa conseguiria. Eu li de um fotógrafo que eu tenho acompanhado os trabalhos dele, os trabalhos dele agora têm sido todos voltados para essa questão de expressão do corpo, né? Do movimento do corpo, e ele fotografa isso, sabe? E eu tenho, tem me parado e tem me trago um encanto diferenciado de tudo aquilo que a gente vê só no Instagram, é sempre a mesma coisa, né? É sobre isso até que o Lucas está falando, né? Tipo, tu fazer uma coisa que está diferente do que os outros estão costumando fazer. E aí, o que que ele falou quando ele foi perguntado sobre a arte dele? Ele falou que para as pessoas fazerem a arte delas é necessário muito estudo e prática. E quando eu li aquilo ali, e tipo assim, isso tem sido cada vez mais claro para mim, sabe? Porque quando você estuda sobre a área que você tem interesse, vai abrir novos horizontes que talvez você não tinha olhado daquela forma. Então, é novas formas de você utilizar novas ferramentas para chegar e se comunicar de maneira diferente com as pessoas, né? É meio que com o que o César Obeide falou para a gente, né? Escrever poesia, não é só você pegar lá o papel e escrever. Claro, se você escrever sem as métricas e tudo mais, e escrever com coração, toca muito mais que uma pessoa que sabe das métricas todas. Só que a partir do momento que você sabe da métrica, né? E sabe também escrever ali, você tem a opção de escolher. Quero escolher aquilo ou não escolher aquilo. Então, eu acho que eu tenho visualizado o estudo na área da arte como assim. São ferramentas que você pode utilizar para enriquecer ainda mais o teu trabalho, porque o conhecimento ele enriquece ali a forma de que você pode se comunicar, ou não. Então, você pode utilizar aquilo, você pode utilizar uma câmera de última geração para fazer uma cena maravilhosa, ou você pode utilizar o seu celular e fazer uma cena maravilhosa também. Depende do que você quer trazer e levar, entendeu? Acho que a arte ela traz essa possibilidade e respondendo a pergunta do Cássio, acredito eu que qualquer pessoa com estudo e prática, né? Praticando e estudando, praticando e estudando, olha, e vendo nessa experimentação, né? Se colocar lá, olha, fiz, não sei o que, deu errado, o que que deu errado, o que que eu preciso aprender aqui para ajustar, para fazer melhor. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Errando, né? Errando. Errando. Errar é muito bom. Nossa! Errar é muito bom. Nossa, assim, eu li no livro que eu amo de paixão hoje, porque, tipo assim, é um livro que mudou muito a minha maneira de ver o mundo, né? E compõe agora, eu dei de presente para uma amiga minha que veio me visitar aqui uma vez, e eu estava escrevendo sobre algumas coisas, assim, quando eu tive aquele pum, assim, de escrever, e eu vi que esse livro é muito importante para mim, que é o Paraíso São os Outros, do Walter Hugo Mãe. Olha que legal. e, cara, ele fala dessas questões da relação entre as pessoas, e justamente no livro fala sobre essa questão, né? Que, tipo assim, a gente só cresce quando erra. E o adulto, e o adulto é esse ser que cresce com os erros. Então, assim, quem não, tem um trecho lá, que agora eu não vou saber citar exatamente, mas fala que a gente se torna menor quando a gente não se decide, quando a gente não decide se pôr para o erro, entendeu? Porque é só no erro que a gente vai aprender a crescer e se diversificar e ser maior, né? Eu fiquei, assim, encantado com isso. Exato. Quando eu estava falando aqui, eu não quis dizer para as pessoas não estudarem, tá? Eu quis dizer... Não, você falou. Não, você falou. Não se foda. Eu quis dizer que não tem problema. Olha só. Não tem problema você pegar e ler um livro errado, sabe? Não tem problema você entender errado, não tem problema você fazer uma peça errada. sabe? Enfim, não tem problema. Não quis dizer que para não estudarem. Porque pareceu, com a fala do Eric, pareceu que não, deixa eu corrigir o Lucas aqui que ele falou para não estudar. Não, 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 não. Não foi nem essa a intenção, só deixando claro mesmo. É que tu também se colocou dessa forma, entendeu? Tipo, eu peguei mesmo do gancho do que tu estava falando, também estava esclarecendo com as coisas que eu vi recém, né? E isso que eu acho muito legal nas conversas que a gente está tendo aqui. Porque é sobre isso, né? Tipo, a gente precisa. Mas você não necessariamente tu precisa ter o ensino superior daquela tal coisa para tu chegar lá, né? É igual eu com essa minha mania de querer ler um livro sobre teatro para que eu possa fazer aulas de teatro, entendeu? E tipo, não é necessário que tu leia um livro para você fazer as aulas de teatro. Você pode simplesmente fazer as aulas de teatro e aprender a interpretar muito bem lá, né? É, porque eu tenho uma questão agora, duas questões que estão me rondando na cabeça que vocês só me botam uma interrogação na cabeça. Que eu adoro. Eu preciso... Eu preciso... Gente, eu preciso ir no banheiro. Vai lá. Beleza, beleza. Vou falar. Vai lá. Eu vou levar o celular junto, tá? Então, é... Obrigado. Obrigado. Eu estava pensando que nessa questão de... de... do estudo mesmo, do conhecimento, ter conhecimento empírico, conhecimento que é estudado, como tu falou, né? Método científico. Vai lá, estudou a teoria, aplica, não deu certo, opa, vamos voltar para a teoria até aplicar, até dar certo. Tentativa e erro. Mas, o que me incomoda às vezes, e me incomoda para mal mesmo, é o fato de que a maioria das coisas que eu faço, vamos botar assim, 70%, que eu ralei, que eu estudei, que eu montei, fiquei em cima daquele projeto ali, desgraçadamente até, né? Dar certo, estudando muito com objetivo, com planejamento, com justificativa, né? Como se fosse um projeto de TCC. Não acontece nada. É terrível, ou simplesmente morno, mediano. E aqueles insights que eu, tipo, ah, disse, putz, não lembrava, tinha assistido, resolvi 15 minutos antes de fazer, é genial, né? Ou as ideias que eu tenho na hora, ou com as coisas que eu vou lembrando daquela temática que eu estou fazendo, aquela arte, são, e dá certo, sempre deu certo. Isso são seis anos fazendo isso, as mesmas, as atividades parecidas dentro da literatura e dentro de outras áreas. E daí eu fico pensando até que ponto, né, Lucas? Até que ponto vale, como tu falou do estudo aí, né? Às vezes, em 70% dos casos, uma coisa que eu ralei para fazer, estudei um monte, é morna, e aquilo que eu faço meio que de improviso, e não de qualquer jeito, mas realmente improvisado, com insights que vem na hora, na maioria das vezes, é genial, fantástico, para quem está vendo, né? Tu me entende? E aquilo que eu estudei, que eu me dediquei para fazer, que eu gastei um puta de um tempo, é uma merda. E vocês costumam apostar mais, botando na balança, né? Vocês costumam apostar mais na pré-paração ou no instinto? Falando, tratando-se de arte, né? Botando numa balança, assim, né? Tentando imaginar uma porcentagem matemática aí. O que é para que lado vai mais essa balança, né? Eu gostaria muito, muito de dizer que que é na preparação. Gostaria muito. Eu amaria dizer isso, porque pareceria que é mais sério o trabalho, né? Que a gente tem essa questão, assim, das coisas técnicas, né? Tem que ser especializado e tal. Mas o que eu tenho experienciado com a madame acaba sendo muito mais pelo instinto. E eu tenho aprendido a respeitar isso, sabe? Eu acho que desde que eu aprendi a respeitar o meu corpo, enfim, o instinto, né? Eu acho que isso ajudou um monte no meu trabalho, assim, sabe? Claro que a preparação é muito importante. Claro que eu vivi muita coisa para poder criar isso, né? Eu li muita coisa, eu estudei com muito diretor, eu vi muita peça. até porque, até para escrever, né, cara? É, tipo, é muito fácil escrever se você lê algum, sabe? Tem muita gente, eu sou da época dos blogs, né? E tinha muita gente que tentava escrever, mas não... sei lá, parece que não não fluía, sabe? E eu acho que se a gente lê, a gente escreve melhor, né? Isso é uma receita básica, né? Lê qualquer coisa. Porém, tinha muita gente que mal sabia escrever, escrevia pra caralho, cara. Tipo, escrevia errado, errado, entre aspas, né? Eu entendia o que ela estava escrevendo e era foda pra caralho. Gramaticalmente errado, mas a literatura... É, gramaticalmente, né? Fora das regras e ponto fora da curva, sabe? E eu acho que... Por isso que está... Eu acho que o instinto é muito importante, sabe? Porque no instinto a gente erra e aí, às vezes, no erro está toda a resposta do bagulho. Está uma obra nova ali. Então, eu queria muito dizer que é a preparação. porque isso me daria mais responsabilidade também para o meu trabalho. Porque, vai, eu me preparei. Eu fiz, eu quis fazer isso. Caralho! Aconteceu, sabe? Aconteceu, assim. Eu fui respondendo a instintos e fui... Pátio, às vezes, dá uma sacada genial. A Escória, a gente tinha apresentado ela já umas três vezes e daí veio uma sacada. É... É até medo. É aquela frase... Aquela frase do Nietzsche, né? Há mais verdades em seu corpo do que na sua mais alta filosofia, né? Ah, bonito. Isso aí da música. Não sei se já não musicar, mas vai, isso aí é bonito, hein? Já deve ter musicado. Já deve ter musicado, com certeza. Não tem ninguém do Sesc vendo isso aqui, né? Vai ficar tudo bem que vai ficar salvo. 80% das coisas que eu fiz nesses cinco anos de Sesc foi assim. Não, e outra coisa, cara. Se tivesse preparado, eu abandonava, porque eu vi que não ia dar... Aquilo linda da caldo que eu tinha preparado pra aquelas crianças que os adolescentes estavam ali. E daí com as minhas referências de, óbvio, de leitura, do que eu ouço de música, do que eu vejo de filme, do que, enfim, criava uma coisa completamente nova. E aí era maravilhoso, né? Porque eu sentia... Mas por quê? Por quê, Cássio? Eu não sei. Eu não sei. Porque tu viveu isso, entendeu? Isso aí tá na tua pele, tá no teu sangue, tá no teu corpo, entendeu? E às vezes esqueceu isso, por isso que, tipo, racionalmente tu não sabe, mas tá tudo aqui impresso, entendeu? Tá tudo... E não só de agora, às vezes vem de gerações, entendeu? Tá em volta, tá no mundo intimido, e a gente tem que escutar isso. Total, nossa... Que papo de maconheiro! Mas é verdade, é verdade, tipo assim, olha, eu ia trazer até um outro ponto, que a gente se cria na relação, a gente quando tá apresentando alguma coisa pra alguém, ou tá fazendo alguma coisa com alguém durante uma apresentação, que seja, eu como fotógrafo, né, tô saindo pra fazer um ensaio, eu faço um ensaio de casal, que seja lá, o Cássio e a Nath, faço um ensaio de casal com outra, qualquer outra pessoa, cara, por mais que eu tenha toda a preparação lá pra saber com esse casal que vai ser nessa pegada assim, assim, assado, cara, na hora que eu tiver com eles lá, vai se criar outra coisa, porque eu tô com eles, e é só com eles que isso acontece, entendeu? Porque é aquele pessoal ali. Eu acho que isso rola também, então, tipo assim, a preparação, eu acho que ela é importante pra que você tenha uma base, caso dê aquele branco, tu sabe, pelo menos, o beabado que tu tem que fazer, mas na hora, e eu digo, até no ensino médio era muito assim, tinha que apresentar um trabalho pra turma, eu lia nos últimos dois, cinco minutos e apresentava, e lá na hora desenrolava. Sim, só que assim, a gente tem que tomar um cuidado também, que se a gente não estuda, a gente não se prepara, a gente corre o risco de repetir uma coisa que o cara já falou há 200 anos atrás, e a gente não sabe. Nossa, olha gente, descobri que a terra é redonda, saca? E a gente ainda quer descobrir isso. Não é. É uma das críticas, inclusive, ao Romero Brito, que ele tá redescobrindo uma coisa que já foi feita, né? Então... Happy art. É, então, expressionismo. Desde que você não nomeie que você que está criando aquilo, né? Eu acho que é tudo bem, eu acho que é tudo bem você encontrar alguma coisa que pra você é nova, e você falar assim, nossa, que legal utilizar isso dessa forma aqui. Mas, assim, você não pode dizer assim, fui eu, vai ter o meu nome, Lucas Castro, essa maneira aqui de interpretar, aí exige realmente que você estude, e aí até o método científico te ajuda a você não cometer essas gafes, né? Não, exato. É uma metáfora que o professor disse uma vez pra mim, é subir nos ombros do gigante, né? A tradição é esse gigante, e aí você pega, você tem que escalar esse gigante, você tem que passar por todo esse processo pra ir subir nos ombros dele e enxergar mais longe, né? Então, aí você vai poder dizer e assumir, ó, eu sou Lucas Castro, diretor de teatro. Eu tenho um longo processo pra isso, né? E ao mesmo tempo não se aproveitar diante desse gigante, né? Pra quem tá começando ou e tal, não dizer, ai, nossa, eu não sou diretor de teatro, diretor de teatro é aquele, né? Ou eu não sou ator, eu não sou fotógrafo, eu não sou... Porque eu acho que a gente tem que assumir também, sabe? Pegar e ocupar os espaços e tudo mais. Lindo, eu tenho um texto do Eduardo Serblich, que era daquele programa genial, que era o Pânico, mas ele é genial, pena que ele, né? Despontou ali, né? Tava ali. Não, ele é um baita ator. Ele é um baita ator, né? E aí, ele, e é isso que eu digo, ele fala, tem um texto dele de um monólogo que são minhas sinceras desculpas, que ele fala justamente isso, Lucas, eu sou ator, que ele tá pedindo desculpa por tudo que ele fez na carreira dele no Pânico, entendeu? Porque agora ele tinha saído de lá, dele montando essa peça, pedindo desculpa mentirosa, né? Óbvio, ele falando assim, eu sou ator. O Alpatino é ator. Eu sou um merda. Tipo, se eu sou ator, o Alpatino é ator, eu sou um merda. Né? Olha o que o Alpatino fez. Ele começa a relembrar a carreira do Alpatino, com várias piadas internas pra quem viu os filmes. Daí ele fala, diz, o Alpatino, ele encerra, né? Tipo, dez minutos, blum, 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 blum. O Alpatino fez isso. Eu me pinto de prata e imito um grilo. Né? E aí, a gente entra, claro que era tudo uma grande hipérbole, brincadeira dele. E aí eu entro numa questão de a gente não tem uma preparação científica, uma preparação organizada pra aquilo ali. Mas será que o nosso estilo de vida, como a gente leva a vida, o que a gente faz, o que a gente consome, a gente não tá se preparando a vida inteira, tu me entende? Como a gente tá sempre envolto de arte, a gente tá sempre buscando coisas novas, a gente não meio que tá se preparando, claro que não é através de um método, através de objetivos e problemáticas e justificativas como se fosse num meio acadêmico, mas a gente não tá se preparando, não que a gente saiba como vai usar isso que a gente tá consumindo, a gente tá absorvendo, né? E a gente nem sabe se vai usar, quando vai usar, se é que vai precisar usar, e às vezes a gente acaba utilizando, mas é porque o nosso estilo de vida acaba sendo às vezes maior do que qualquer preparação, porque a gente tá sempre consumindo arte, tá sempre lendo, tá sempre assistindo e sempre ouvindo música, enfim. Agora conversando também com artistas. Pô, isso tem sido lindo, né, cara? Isso tem sido lindo. Eu acredito muito no encontro, sabe? Eu acredito muito no encontro. Eu acho que num encontro com o outro a gente aprende muita coisa. Compartilhei uma música do Yamandu Costa hoje que falava sobre isso. Não, na verdade tinha uma frase, eu não decorei a frase, mas tinha uma frase que ele falava que ele encontrou com outra pessoa e por isso ele sabe muito mais do que você, sabe? Porque eu acho que é o que o artista busca também. O artista não quer dar respostas, né? Quer encontrar contigo e vamos experienciar esse problema juntos, né? E também não glamorizar a vida do artista, sabe? Tipo, ah, ele é ator, ele é, nossa, tipo, meu Deus, sabe? Um poço de sensibilidade, nossa. Caralho, o cara é um tongo, sabe? Ele é um idiota, não vai perguntar para o artista qualquer resposta, sabe? Que, nossa, cara, cada mico que a gente paga, sabe? Cada erro, e eu acho que é pegar disso e trazer, trazer disso a arte, eu acho interessante também, sabe? Dos erros que a gente faz na vida, né? Então, o artista não é aquele ser que nunca erra, iluminado, que desce, né? Sabe? Desce a rua e o sol ilumina só eles. Ele já sai escrevendo uma poesia nova, maravilhosa. Nossa, se fosse complicado todas as páginas que os escritores não, tipo, que jogaram no lixo, nossa. A gente não ia ter mais árvores. E vocês não percebem, às vezes, que as pessoas acham, quem não é artista, acham que a gente sabe lidar melhor com as nossas dores e com os nossos problemas. Eles acham, tipo assim, morreu minha avó. Agora eu vou escrever uma linda canção, vou escrever um livro de poesias. Algumas pessoas, né, claro, elas acham... Ah, o sofrimento, cara. Sabe lidar com o sofrimento melhor que o outro tipo de ser humano. Não, não existe isso, cara. Não é. Às vezes até pior, porque você se afunda naquilo e tenta achar o porquê daquilo e você fica... Dá aquele mergulho fundo naquilo, que, tipo, teoricamente outras pessoas iam ver como simples. Às vezes o atropelo de uma joaninha, de uma barata para um artista, sei lá, para um poeta específico, ele vai se afundar naquilo de certa forma, com coisas do cotidiano que para muitas pessoas seria só mais uma coisa acontecendo, né? E ele se afundar de uma maneira tão mais lá do que outra pessoa, né? Isso pode acontecer também. Então, tipo assim, acho que é das individualidades de cada ser humano, né? Acho que cada um pode trazer para enriquecer de alguma forma. É isso aí. Luquitos, você tem uma... A gente já conversou sobre isso, não lembro se em off ou na outra conversa, dos estereótipos, né? A gente chegou a comentar sobre estereótipos de atores e do que a mídia, ainda mesmo com a democratização da internet, né? Se a gente pensar, é uma total democratização. para a gente poder postar o que quer, falar o que quer, né? Mais ou menos. Porque antes era TV, rádio e jornal do papel. Pô, agora tu tem a tua imprensa na mão, né? Tudo bem que são os teus amigos que vêem, mas pode chegar em outras pessoas, né? Mesmo assim, continua os estereótipos de beleza, os estereótipos de personagens em novelas, né? A própria Rede Globo, que vai tentando devagarinho, assim, estou percebendo que está tentando, mas acho que muito lentamente tratar de temas que são legais para tratar, né? Mas ainda muito estereótipo. E tu, eu lembro que eu comentei contigo que tu é um cara que tenta quebrar com isso, né? Porque tu é um cara bonito, né? E aí, não, e aí tu, ele falou, eu lembro que ele falou com o Rácio, eu te mandei a merda, lembra que eu te mandei a merda? Eu me mandei a merda, eu não quero isso, eu quero desconstruir isso. Tu tenta achar, encontrar, como é que dizer, porque ele falou, dizendo, eu quero fazer Luiz XV nunca na minha vida precisar fazer Luiz XV para pagar as contas. É muito bom, foi muito bom. Tu tenta encontrar personagens ou construir personagens ou dirigir personagens ou escrever personagens que justamente vão quebrar com isso, porque eu lembro que no, nessa peça específica online, que foi genial, tu se enfeia, né? Tu, 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 o personagem, ele precisa se enfeiar para acontecer. Tu busca de que maneira na tua arte, seja dirigindo, seja escrevendo, seja atuando, quebrar com certos estereótipos. Claro que, para ti isso, para ti falar, isso é água, porque olha tudo que tu já falou para nós. mas especificamente, tu tem essa preocupação enquanto está em cena ou quando está criando mesmo improvisadamente em cena ou nessa preparação, né? Que é uma parte ínfima do trabalho, como tu falou, muito mais instinto. Mas tu tem, se preocupa com isso ou é natural? Não é que eu não me preocupe com isso, né? Eu acho que naquela ocasião, eu te falei assim, eu quero que se foda estereótipo de artista, porque assim, muita gente não tem estereótipo de artista, sabe? Muita gente não tem uma estante de livro atrás para votar e que se foda, sabe? E tipo, e essas pessoas estão produzindo e elas, cara, deixam de existir, assim, sabe? E muita gente, tem gente que contrata artista que não é trans para interpretar ela trans, sabe? E tem tanta artista trans, entende? Por quê? Sabe? Tem uma peça do Valsir Carrasco que aconteceu, acho que era retrasado, que aconteceu isso, sabe? E tem tanta artista produzindo, só que eles não têm essa cara amigável. Não que eu tenha, que eu discordo, vestir, mas que não são brancos sorridentes bailarinas, no Faustão, enfim, tem gente produzindo na periferia, tem gente que a gente diz que não tem cara de artista, né? Eu acho que isso de ter cara de artista tem que acabar, realmente. Eu acho que eu deveria fazer um trabalho mais, eu deveria pensar mais sobre isso no sentido de fazer um trabalho aí em cima disso, eu penso sobre isso, mas eu nunca desenvolvi nenhum trabalho em cima disso, em cima de desconstruir isso. Claro que a gente já fez, nos áudios ali a gente fala muito sobre, as meninas falam bastante sobre o corpo da mulher, sobre como o fascismo está ligado no controle dos corpos, a gente fala bastante sobre isso nos áudios, no mundo, e no Perna, 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 que é o blog, como o controle dos corpos ele influencia nesse controle social, e dizer que uma pessoa não se parece com um artista, enfim, eu acho que o fascismo no Brasil não existe, não existe, não pode chamar de que mesmo? Não pode chamar o outro lá? se tiver alguém nos assistindo ainda, eu acho que é importante sim, a gente desconstruir esses corpos também artísticos, sabe? Há pedidos de morte e cassação para um artista que fez uma performance no museu, no MAM, no Museu de Arte Moderna, o Wagner Schwarz, eu acho o nome dele, e é uma performance maravilhosa, e o cara era branco, branco de olho azul, então imagina esses outros artistas, que os corpos não se parecem com o que as pessoas estão acostumadas de artistas, a minha professora Bruna, junto com outros artistas, ela escreveu um livro sobre mulheres na história da arte, e a gente vai lendo e vai reparando, cara, sabe, é tão, assim, existe um medo tão grande do diferente do que já existe, assim, sabe, do corpo que é diferente, do corpo nu da mulher, sabe, do homossexual, tudo aquilo que é diferente existe um certo ressentimento, assim, então acho que um dos papéis da arte é criar alternativas para esse ressentimento, e desconstruir esse ressentimento que existe contra o diferente, contra um preto produzindo arte, uma trans produzindo arte, homossexual produzindo arte, e aí por diante, né, então a gente acha estranho que a gente vê uma pessoa, porque a gente é branco, eu e vocês, a gente passa por branco, né, eu não sei, mas, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu fiquei pensando, se fosse uma, porque ele é... Porque esse discurso do ressentimento está presente na eleição do Bolsonaro, e não só na eleição dele, mas no Brasil de muitos anos atrás, sabe, esse discurso vem, né. Esse caso do artista no museu eu fiquei pensando, porque ele é gay, né, se fosse uma trans, tu imagina o que não teria acontecido, porque já foi horrível, teria sido muito pior, eu acredito teria sido muito pior, né, a retaliação da direita, a retaliação dos conceitos... Pesquisa, pesquisa no YouTube lá, Bete e Wagner Schwartz, você não vai achar a peça, você vai achar um monte de vídeo de direitista falando, pedindo a cassação, pedindo que ele saia do país, pedindo a prisão, sabe, ah, minha opinião, tipo, aqueles caras, aqueles bloggers de direita, tem um monte de seguidor, minha opinião sobre Labete, né, do Wagner Schwartz, não, ele não fala o nome, ele não sabe, nem deve saber o nome da peça, né, minha opinião sobre o cara nu no Museu Pedófilo, aí, pedindo a cassação, pedindo que ele se cale, né, e é pior que a morte para o artista calar o artista, né, então, imagina com um tanto de artistas que são calados antes de ser sequer ouvidos, sabe, antes de estar sequer no humano, sabe, na periferia tem um monte, cara, então, aqui em Soledade tem um monte, né, então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar como artistas também, porque eu acho que o papel da arte é desconstruir essas coisas também, um doce, né, Total, e uma das coisas que tu estava falando e eu estava até refletindo aqui sobre, é sobre essa questão de quando a gente não conhece, né, cara, e tipo assim, se você for ver historicamente, tipo, sobre a questão até de contar histórias, né, tipo, eu como contador de histórias, eu me interessei muito por essa questão de lendas, né, e lendas brasileiras que a gente aqui é rico de lendas, né, e toda essa cultura folclórica, e quando você fala sobre essa questão, né, do artista trans, do artista negro, do artista gay, você encontra muito dessas outras pessoas que não entendem a respeito disso, né, tipo, vou criar histórias sobre a performance daquele artista pra que haja uma lenda, né, e um mito sobre aquele artista, pra que ele seja englobado naquilo, e logo é aquilo que eu acredito, e logo, né, tipo, é encontrado uma história mais fácil das pessoas entenderem e tudo mais, e aí como o preconceito já existe, né, que aí é toda a questão da fake news, né, por que que acreditaram na mamadeira de piroca? Porque há pessoas com pretensão a já acreditar que aquilo possa existir, então quando você conta aquela história mentirosa, as pessoas que já têm a predisposição àquele preconceito, vai achar, olha que absurdo, tá vendo aqui, ó, né, tipo, tá confirmando tudo aquilo que eu já tenho dentro da minha cabeça ali de preconceito. Sim, tá, tá, todo o ressentimento dela, ela acha que é um canal pra colocar, né, cara, tipo aquele cara, por isso que eu não considero todo mundo que faz, tá, vou ser odiado de novo, mas todo mundo que faz música eu não considero artista, tá, porque tem um cara que eu conheço que ele era um cara fodão, assim, da música e tal, e ele fazia rock and roll, assim, e aí ele, tipo, pá, ele fazia cover, né, e tal, e aí ele casou e tal, enfim, e ele, eu não tô dizendo que ele é um fracasso, sabe, mas ele se considera um fracasso, porque ele não é mais bonito, sabe, ele é, ele, tipo, ele tá velho, gordo, ele não consegue ser gordo, feio, ele se considera um fracasso, e, só que pobre, entendeu, e aí ele, ele tá, de todo esse sentimento, assim, de ressentimento, e ele viu um cara que é também um fracasso, concorrendo à presidência, falou assim, esse é o meu espelho, né, vou votar nele, e assumiu todo esse discurso, enfim, e todos esses, tipo, esses homens brancos que viram seus direitos cada vez mais serem divididos entre as pessoas que não são brancas, iguais a eles, e tal, acabaram sendo um ódio, assim, inexplicável, talvez, é explicável, na verdade, ressentimento, se chama, dessas pessoas que são diferentes, né, é inexplicável onde que isso vai dar, e por quê, sabe, que a gente, a gente tá vendo acontecer um monte de coisa que são, assim, barbares, e a gente tá aqui sem sair na rua e quebrar a vidraça de banco, sabe, por que que a gente não se revolta, por que que a gente não, não, sabe, não tira esse cara do poder, não só esse cara, mas não chacoalha o mundo, entendeu, porque esse é o nosso papel, né, é, porque se, infelizmente, a gente não é os mais preparados, mas a gente é os únicos que tem aqui, a gente é a geração que tá viva agora, eu não, não vou saber contar para os meus netos que eu não fiz nada. É que o Fique em Casa, né, tipo, a própria questão da pandemia faz com que a gente fique nessa, né, tipo, assim, eu já parei pensar já, esses dias, acho até interessante estar dividindo esse assunto com vocês, como seria uma manifestação com pessoas com distanciamento, sei lá, de um metro e meio a dois metros de cada uma, cara, tu pega a Avenida Brasil aqui de Passo Fundo, tu lota ela com muito menos pessoas do que tu teria para você lotar todo mundo um do ladinho do outro, então, tipo assim, o protesto teria uma visão de volume muito maior, mesmo que se estivesse respeitando as regras da pandemia, se todo mundo fosse sair para a rua direitinho, entendeu, então é isso que eu fico pensando, cara, se isso fosse rolar, isso ia ser tão grande, mas tão grande, que ia assustar o cara de, cara, de inúmeras formas, sabe, mas, viu, eu acho que, eu acho que não, não acontece pelo seguinte, pelo mesmo motivo que antes não aconteceu, tá me entendendo? Não aconteceu porque o povo não, não foi, foram frentes políticas partidárias, óbvio, né, sempre é, e nada contra, porque geralmente, realmente, infelizmente, é o partido contrário que puxa essas frentes do povo, faz tempo que a gente não vê vir nada, 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 são as frentes partidárias, com 15 caras que é todo mundo partido, e daí os partidos de esquerda, óbvio, o PSOL, o PSTU, o PCdoB, o PT, enfim, e isso nos enfraquece um pouco a voz de povo, eu acho, porque nós fomos, tá dividido, né? Nós fomos em uma, eu e a Nathalie, ali, um pouquinho antes da pandemia, de professores, né, como a gente sempre vai, na frente do Fagundes, reivindicando os salários, estavam recebendo atrasado, o governo, era que tinha umas 20 pessoas, e 17 eram professores, e 5 eram do PSOL, então, assim, tinha 5 políticos, na verdade, tinha, tinha 10 professores, e tinha 4 alunos, o povo, o povo, ele não, infelizmente, faz tempo que ele não toma as rédeas da situação, e a última vez, foi quando a gente ficou encurralado, que nem um rato, que foi na ditadura, foi a última vez, porque o povo não tirou o cólor, a Globo tirou o cólor, tu entendeu? A última vez, que isso aconteceu massivamente, foi pra derrubar, tentar derrubar uma ditadura, e que nem foi, nem fomos, nem fomos nós, digamos assim, nem foram, essas pessoas que lutaram, mesmo que conseguiram derrubar a ditadura, foi a própria direita, que viu que aquilo ali, tava uma merda, pra todo mundo, e tinha que tirar aqueles doentes do poder, então, eu não vejo um movimento de povo, quando os caminhoneiros pararam, eu disse, agora, era uma coisa da direita, uma coisa da direita, pedindo a volta da ditadura, pra tirar o Bolsonaro, olha só, vocês vão achar esse vídeo, se vocês procurarem, os caras tão pedindo a volta da ditadura, pra tirar o Bolsonaro, não faz sentido nenhum, então assim, o povo, o povo, eu sinto falta disso, a gente não é unido, cara, e quando eu digo a gente, eu sempre digo a gente, porque quando alguém fala, sempre diz, o brasileiro não é unido, como se aquele cara que tá falando, não fosse brasileiro, o brasileiro não sou eu, o brasileiro é esse cara, de quem eu tô falando, não, é nós, a gente, é muito desunido, a gente não vai pra rua, é a gente que não faz acontecer, e infelizmente, todas as vezes que acontece, a gente depende que, uma, ideologia partidária, e não social, tome a frente, né, enquanto o povo, eu acho muito difícil, eu acho que a gente não vai ver acontecer, a gente vivo, não vai ver acontecer. Não sei, eu não duvido do povo, existe assim, existe uma linguagem, Bolsonaro, entendeu, que é, 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 é por isso que me interessa, pela linguagem, é por isso que eu penso, a linguagem, eu lá, a vista carvalística, sabe, nossa, que é muito complicado, de que, que é com a linguagem, a língua é um vírus, né, então, é, é muito complicado da gente dissolver nos discursos, né, e as pessoas estão tomadas por isso, e a gente não consegue desconstruir através do argumento, né, existe uma classe média progressista, até, que tenta fazer isso através do argumento, eu sou um, eu acredito no diálogo, só que o, o, não, não está sendo mais possível, porque essa linguagem, ela tomou um ponto, de certa forma, que se a gente falar em direitos humanos, a pessoa já cancela o ouvido e para de não ter ouvido, que, pô, você é comunista, né, e, oh, sou artista, então vai se fuder, porque sou comunista, sabe, então, ah, eu acho que, que o homem pode casar com o homem, nossa, você é um comunista, tá, eu foda, eu estudei você, então, tipo, tem uma hora que chega, sabe, então a gente tem que, acho que talvez, como artista, eu penso em, em, talvez, tentar produzir alguma coisa que, que ajude, que ajude no debate, para movimentar essa classe média progressista também, sabe, que, com as pessoas pobres, que eu, que eu tenho diálogo, que são meus alunos, são pais de alunos e tudo mais, e, que eu já dialoguei muito com os alunos também, ah, o discurso bolsonarista, ele é muito forte, mas ele é como um discurso de revolução, entende, parece que é a ultradireita que vai fazer revolução, que é eles que são os progressistas, o negócio, então a linguagem, ela foi, tipo, ela foi, ela foi, ela foi, sabe, a invadida, de certa forma, por esse discurso, que, a gente tem que, tem que desconstruir através da linguagem também, ou através de quebrar o retrato de banco. É, porque, tipo assim, se vocês acompanharem a CPI aí, que já está rolando, né, a CPI da Covid, tu consegue ver o retrato do, eu estava vendo isso, sabe, tipo assim, o Senado lá, é totalmente o retrato do Brasil, sabe, tu está tendo uma discussão lá, sobre as questões, que é, que é óbvio, que está morrendo gente pra caramba todos os dias, e tu olha lá, e aí, tipo assim, tem gente que está fazendo trabalho, hoje, inclusive, eu vi uma deputada, uma deputada, não, uma senadora, que ela chegou a falar, olha, eu com esse meu discurso, eu estou sendo levada como esquerdista, mas eu não sou, não é a minha bandeira, mas pelo número de mortos, pelas coisas que estão acontecendo, isso não pode ser passado, porque historicamente a gente vai ser lembrado, e ela trazendo essas coisas todas, e aí, tipo assim, aí passa ela, mais três senadores, aí vem um cara falando, ai, mas não sei o que, e elogiando, toda coisa que a gente sabe que, tipo, a gente não está numa situação legal, sabe, eu acho que, para qualquer um que parar para pensar, o Brasil não está vivendo uma situação que, tipo assim, nossa, estamos vivendo, Alice, nos País das Maravilhas, não estamos, sabe, tipo assim, tem uma coisa que a gente gostaria que estivesse bem melhor, ele bem diferente, ainda mais se tratando sobre questões de saúde, né, que o Brasil já foi referência nessa questão de campanha de vacinação, agendamentos e tudo mais, e hoje a gente sabe que não é, né, então, tipo, olhar para essas questões que a gente está falando do povo não ir para a rua, de certa forma, é essas questões de narrativa mesmo e de comunicação, né, que até o Lucas está trazendo, que, tipo, está complicado, como que a gente consegue, né, falar, ser contra o Bolsonaro, eles argumentam os doentes, né, aqueles doentes, o trem da alegria, os débitos mental ali, eles alegam que tu é comunista, né, cara, então, assim, a galera do Bolsonaro consegue, consegue ter a capacidade de, tanta falta de informação, tanta ignorância, que a ignorância ainda vai matar mais do que já matou, e ir para a frente da casa do Dória, fazer uma música, dizendo que ele usa uma calça apertada, e insinuando que se ele usa a calça apertada, ele é gay, apesar de ser casado, e que ele é comunista, porque ele enfrentou o Bolsonaro, né, fez o que, quem, enfim, quem é da esquerda não conseguiu fazer, porque não estava num cargo tão bom quanto o do Dória, mas o Dória pelo menos teve peito, se é a favor próprio ou não, não interessa, teve peito de falar tudo que a gente queria falar, né, apesar de não gostar, não simpatizar nem um pouco com ele, e daí os caras vão para a frente da casa dele para fazer isso, cara, sem pessoas, não me cabe na cabeça, não tem, não tem, essa gente para mim não tem remédio, sabe, se eles são brasileiros, eu não sou, ou eu sou brasileiro, ou eles são, eu não consigo conceber, conviver com esse tipo de gente, não tem cabimento, sabe. Eu tenho um amigo que é comunista, mas esse é de verdade. Ele diz mesmo que é. Não, ele realmente leu Marx, tá ligado, eu fiquei nesse comunista que leu Marx, e aí, trabalha para a prefeitura, isso é verdade, quer dizer, até hoje, não sei depois dessa live, mas aí ele, ele deu uma foto de um evento que eu tirei com o atual prefeito, na época, faz muitos anos já, e ele mandou uma mensagem, falou assim, ah, tirando foto com o prefeito fascista, não sei o que, que era um evento, cara, eu estava trabalhando, ele disse a nossa foto e eu também, e aí, tá bom, cara, então tá bom, então tá bom, então vou largar meu emprego, vou fazer um cartaz e vou para a rua, tá, e aí sim vai acontecer algo, eu não acredito mais nisso, eu não acredito em mudança, fazendo cartaz e indo para a rua, acho que a gente tem que desconstruir as coisas de várias outras formas. Uma carta de repúdio. Ah, não, ah, faz o poder, cara de repúdio, ó, a gente tem que desconstruir as coisas, a gente não vai conseguir agora, nesse momento, eu não tenho força política, eu acredito, eu queria muito que houvesse uma união do povo inteiro, não só, mas nesse momento, o que nos resta, a gente tem que largar essa culpa cristã, assim, ficar triste, sabe, aquele, ai, tristeza, ai, claro, tá horrível a situação, tá uma tragédia, sabe, tem gente próxima de mim morrendo, mas, a gente também pode achar alternativas na micropolítica, sabe, num encontro com outro, na criação de maneiras alternativas de superar esse fascismo, de não ser só pela barbárie, entende, do respeito à diferença, na educação, lutar por direito, conhecer a constituição, apresentar isso para os outros, enfim, mas, mas, assim, eu não consigo movimentar uma manifestação agora, a gente estava falando disso, né, então, e eu acho que, quando eu era mais novo, eu ia me dar um tapa na cara agora, falando isso, porque era totalmente punk, e, e acreditava muito nela, nesse sentido, de não entrar no sistema, mas, eu acho que talvez, é uma das alternativas que nos restam, sabe, mudar as coisas de dentro para fora, implodir as coisas, implodir não só as instituições, mas, implodir os significados, implodir, todo esse vírus da linguagem, fazer o que a gente está fazendo, sabe, que a gente deu um monte de risada hoje, né, e eu acho que, eu acho que isso é um tipo de revolução brasileira, possível, sabe, através de, dessa risada revolucionária, desses encontros, eu acho que o que vocês estão fazendo é muito importante, entendeu, então, é um outro ativo que eu penso, que eu consigo fazer agora, sabe, eu não sou teórico político, tá, eu, não leio mais, a gente também não, a gente também não, a gente está aqui para... Eu tenho, eu estou quase atingindo o limite de amigos ali no Facebook, porque eu aceito todo mundo, né, a não ser que comece a bloquear demais, eu vou aceitando todo mundo, a gente não é, mas, mais da metade dos meus amigos no Facebook são, eu não sabia. Não, e assim, e a gente fica carinho... Porque eles, eles, cagam regra de assim, de anão, muita gente sim, sabe, cara, não, não, eu fico preocupado, com a, com as certezas, as certezas, que não, como a Gabriela, a advogada, aquela lá do CNN, está muito difícil dialogar com pessoas que não baseiam, né, a sua, a sua opinião, o seu argumento em nada, é em nada, cara, eles, eles têm uma verdade como se fosse 2 mais 2 é 4, porque é a minha opinião, que não está baseado em nada, nada, fato, nem dado, nem nada, e dentro de dialogar como? com essa pessoa, tu faz o que? Grito, sai correndo, não tem o que fazer. Mas vem cá, Lucas, já vão, eu vou partir um pouquinho para as perguntas que saíram do Instagram, que esse aqui é um evento até novo para a gente, porque nunca ninguém tinha mandado essas perguntas, tá? Só, 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 deixa eu concluir, assim, sabe? Tu quer concluir? Beleza. Mas não sejamos centristas, tá? Vamos, vamos deixar bem clara a nossa posição, sim. Eu acho isso importante, sabe? Não ser centrista, não, até aberto ao diálogo, sim, com certeza, sim, não acredito nisso, sabe? Mas também não ser centrista, cara, deixar bem clara a nossa posição, acho isso importante. Enfim, só para não ficar a impressão que, né? Vai que alguém acha que eu sou centrista, tá louco. Eu falo assim, ah, mas não é, geralmente a pessoa que coloca nesse ponto de, tipo assim, ah, eu não sou de esquerda, mas também não gosto do Bolsonaro. Geralmente essa pessoa gosta do Bolsonaro, só que ela não quer admitir, porque tá feio admitir que gosta do Bolsonaro. Então essa pessoa, ela fica assim, ah, eu não sou nem lá nem cá, eu quero uma coisa diferente, entendeu? Tipo assim, irmão, o que que tu quer? Tu quer o povo ou tu quer essa jossa que a gente tá vendo ali, entendeu? Tipo assim, eu sou a favor do povo, então eu sou a favor de medidas mais para igualdade para as pessoas. Eu tenho essa visão, independente de qual seja a visão das outras pessoas aqui, tô me posicionando, será isso que tu queria? Mas vamos lá, para as perguntas que temos aqui hoje, a Dara mandou uma pergunta, e já falando assim, que os seus textos são fodas, e dizendo que de onde vem toda essa inspiração de criação? De onde vem? De onde vem? Não sei, não sei, acho que não existe, sei lá, eu acho que eu li muito, na verdade, eu li bastante, e escrever me salva, escrever, escrever salva, salvou minha vida várias vezes, sabe? No sentido de colocar, e ter uma experiência de mim, sabe? Ter uma experiência, é quase, eu ia falar que é quase uma meditação, mas é, é, é quase uma meditação, mas também é uma coisa de ter uma experiência de si, de uma maneira que eu me coloco, eu me cobro muito, coloco muito para baixo nas coisas, sabe? Mas quando você está escrevendo, você pode ruspir na careca de Deus, sabe? e tentar, porque você sempre escreve de cima para baixo, né? O papel está embaixo, quando ele está em cima. Eu amei. Você sempre escreve de cima para baixo. Então, esse negócio de colocar uma palavra depois da outra, sim, e formar imagens e significados, isso me, sei, sei, cara, explicar isso, isso me tira de mim, e me faz, e me faz dar uma volta em mim mesmo, e se contorcer dentro de mim, e eu saio cansado de uma escrita, mas eu saio feliz, assim, eu acho que quem faz academia, veciado em academia, deve sentir a mesma coisa. Então, você acredita que, então, desses seus textos, que são nomeados os textos mais fodas, saíram de momentos dos quais tu precisou sentar e jogar isso para fora, assim, tipo assim. Total. E, tipo assim, quando a gente senta para escrever, a gente nunca sabe o que vai sair, né? Se eu não me engano, acho que é a Clarice Lispector que fala sobre esse talento da escrita. Tem uma crônica dela que ela fala que escrever é meio, é aterrorizante, porque você nunca sabe o que vai sair dali, né? É horrível. E é uma aventura, né? Caraca, depois que você terminou de escrever, é muito legal. E é terrível quando você, tipo assim, eu nunca consigo sentar com, já consegui, na época que eu escrevia mais, ultimamente eu não tenho escrito tanto, sabe? Tinha uma época que eu publicava uma poesia por dia, no Facebook, e na época dos blogs, que nem existia o Facebook, eu publicava nos blogs textos, poesias, todo dia, assim. Hoje em dia, eu tenho feito menos isso, eu sou falta, sabe? Porque é uma aventura, sabe? Você sentar e... E eu tenho gostado muito de... de colocar... de trocar, às vezes, o sujeito e o verbo, sabe? Eu acho que não existe frases sem sujeito. Isso é muito incrível, sabe? Por mais que eu tente tirar o sujeito da frase, né? Uma coisa mais bequitiana, assim. É muito incrível. E aí, às vezes, trocar e escrever errado por querer, sabe? Essas coisas. E, enfim, eu tenho sido uma aventura, assim. Eu fiz uma zine, que a Dara diagramou, inclusive, com pintura. Eu tenho pintado também no mesmo sentido dessas aventuras. E sem pretensão. É diferente do teatro, porque no teatro tem muita pretensão, tem muitas questões, assim. E eu acho que, no mínimo, como artista, a gente tem que ser pretensioso. Mas, na pintura e na escrita, eu não tenho sido pretensioso. E eu fiz umas zines e disse, quero ver o que vai acontecer, né? Tô vendo aí. Vai sair essa semana. Viu? Pintas com o quê? Com pincel, tinta acrílica, dedo, língua. Cara, ele fez um desenho da Melissa, cara, que ficou tão maravilhoso. São todos muito legais, mas ele fez um da Melissa, cara, que é louco isso, porque eu não sei como. E talvez tu saiba ou não saiba também. como é que tu consegue deixar parecido daquele jeito, sendo que é uma, é um outro tipo de pintura que tu faz. Tu não pinta, né, como é que eu vou te dizer, aquele próximo do real, digamos assim, do realismo, do que, construindo uma foto. só que tu pegou uma foto dela do lançamento de uma música, né, e tu fez uma pintura que do jeito que ele pinta, quando tu for procurar ali depois, Eric, pra te ver, eu falei, cara, como é que ele conseguiu com o traço que ele tem deixar tão parecido? Porque tu não espera uma coisa que tu vai olhar e eu lembrei na hora. Qual arte é essa, gente? Pelo amor de Deus. Uma da Melissa, a Melissa postou também. Eu olhei assim, e disse, cara, é a foto que ela tirou, cara, isso aqui. Só que do teu traço, do teu jeito. E tu tenta deixar o máximo parecido com o traço que tu tem, porque é um traço mais grosso, mais amplo, né, o que tu faz ali. E eu disse, caraca, cara, isso aqui ficou muito bom. Tu busca imitar alguma, tipo, o que que tu busca do real pra encaixar, entende, no teu traço, na tua pincelada? Mas por que que tu acha que ficou bom? E eu achei que ficou bom porque eu não achei que ia ficar parecido, tu entendeu? Porque o que eu vi das tuas outras artes, eu não vi se tu reproduziu de algum lugar, de alguma foto, de alguma, de que situação. Esse eu sei de onde saiu. E eu não achei que uma arte com o traço que tu faz ficaria tão parecido. Isso que me impressionou, tu entendeu? Isso que eu achei legal. Eu não achei que ia sair tão parecido uma reprodução com esse tipo de traço. É engraçado porque eu não tento fazer realismo. Deus do livro, eu dei realismo, eu acho um saco. Cara, a gente já tem câmera, de celular, a gente tem fotógrafos, ótimos aí. Pra que fazer... Eu apontei pro Eric, isso que eu não deu pra ver. Pra que fazer... Arte realista, louco, vou pintar. Vou pintar, vou levar horas pintando um quadro que o cara vai lá com o cring e pinta esse quadro. Não tem porquê. E eu detesto isso. Então, eu gosto muito, eu trabalho com meus alunos aqui do Centro Cultural. Não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas é um processo muito longo que eu vou tentar resumir no mínimo de tempo possível. Eu trabalho com meus alunos, eu trabalhei numa escola que tinha índices muito altos de violência, de brigas numa turminha de criança. E eles brigavam todo dia. E aí, eu trabalhei com o teatro, com eles, emoções. Vamos trabalhar as emoções. Vamos identificar quais são as emoções que a gente sente. Todo personagem tem emoções. E aí, eu fiz um exercício físico onde eles tinham que caminhar e identificar de onde vinha tal emoção. Sabe? Tipo, agora é raiva. E aí, caminha com raiva. Pensa de onde está vindo. E aí, eles refletiram sobre aquilo e aí, eu peguei um corpo humano gigante desenhado, não de verdade, e botei no chão e eles pintaram de onde vinha a raiva. Daí, eles fizeram os próprios desenhos e aí, eles vinham e apresentavam. A raiva vem das costas. Ou o outro dizia, a raiva vem das mãos. Ah, por quê? Porque quando eu tenho raiva, eu tenho vontade de bater. a raiva vem da boca. Porque quando eu tenho raiva, eu tenho vontade de xingar. E aí, a tristeza vem dos olhos. Quando tem triste, eu choro. E aí, eles fizeram, pintaram tudo ali e tal. E aí, eles começaram a interpretar os personagens. Quando o personagem tinha que sentir raiva, eles faziam tudo, eles sabiam identificar de onde vinha a raiva. E aí, no final, a gente fez uma reflexão. O processo é muito mais longo, tá, gente? No final do processo, a gente fez uma reflexão e fulaninho chegou pra mim e falou assim, professor, agora, quando eu sinto raiva, eu sei que eu tô sentindo raiva. E o senhor disse que a gente não pode se deixar, né, o sentimento decidir pela gente. A gente tem que decidir. Então, quando eu sinto raiva, eu penso, tô sentindo raiva. E aí, eu não uso minhas mãos pra bater ou xingar. outra pessoa. Então, essa consciência emocional. Enfim, o que eu tô querendo dizer com todo esse enrolamento é que a arte, ela, que reproduz a realidade, não me interessa, porque me interessa muito mais uma arte que expressa o sentimento. Por exemplo, quando eles pintavam com raiva, a toque do pincel na folha era outra. Quando eles pintavam com alegria, a velocidade do pincel era outra. E aí, eu tento fazer isso nas pinturas. Por isso que elas não são realistas. Aí, eu boto uma música e danço e pinto de pé. E aí, eu deixo que se foda a realidade. Se foda. porque eu gosto de pintar colocando o corpo ali. É outra forma de tentar recuperar o sentimento do teatro que eu perdi com essa pandemia. É muito lindo, muito legal. E a gente tem agora, né, Eric, para encerrar o nosso bate-bola, as nossas perguntas que, né, o que mais a gente fez aqui foi argumentar e devagar, né, mas essas são aquelas que... Tem alguém assistindo ainda? Não tem, né? Eu não sei. Acho que não. Mas assim, mas depois você vai ficar no YouTube, vai ficar disponível no Facebook ali do Fronteira. Não, não, tô brincando, tô brincando. Mas tem, tem, tem uma galera com a gente aqui. Tem, deixa eu ver, tem duas pessoas vendo ainda conosco. Eu queria ver com você... Esqueceram o celular, ligado? essa resposta seca, assim, sem argumentar, sem a gente pensar muito, não, é simplesmente uma resposta da Oneka. E eu vou começar. Posso ele aqui? Pode. Um diretor de teatro que te inspira, que você tem referência, faz referência a ele. Zé Celso. Um livro que marcou, assim, e a sua vida de leitor. Sexos. Do Henry Miller. De quem? Henry Miller. Uma banda, uma música, um cantor que você descobriu recentemente e que você achou maravilhoso para compartilhar com a gente. Recentemente? Deixa eu pensar, quando a gente precisa pensar, não vem nada. Deixa eu pensar, me dá um minuto, deixa eu pensar. Caraca, recentemente, recentemente. Recentemente? O que eu tenho escutado recentemente? cara, não sei. Tô pensando ainda. Cara, eu tenho escutado, é assim, eu sei que já é conhecido, tá? Eu sei que todo mundo já conhece, mas eu nunca tinha parado para escutar de verdade o Yamando Costa, cara. Tipo, sentar, hoje eu sentei na chuva escutar o Yamando Costa. e eu sei que não é nada novo e tal, mas, cara, puta que pariu, é muito bom. Hoje em dia a gente fala genial para qualquer coisa, a gente vê, às vezes, para qualquer merda, falando que é genial, né, cara? Ele é genial mesmo, ele é uma coisa absurda, assim, é... Deixou o gênio chifrim, né? Deixou o gênio... É... Olha, eu vou fazer uma pergunta agora que ela é meio louca, tá? É que tu falou que gosta sempre de criar peças que ainda não existiram, tá? Aí eu gostaria de te perguntar, qual foi a coisa mais recente que você encontrou que você viu, assim, ao olhar para ela você pensou assim, nossa, isso ainda não existe? A coisa mais recente que eu vi que fez isso... Ah... Estou pensando em... Algumas perguntas pensativas dessa vez, em casa. É que é difícil. Eu consigo pensar na que mais me fez marcar, mas é recente. Eu posso trocar? Eu posso trocar? Eu posso trocar? Também é reflexiva, tá? Se o nada te dissesse uma coisa, em uma palavra, o que o nada te diria? Vamos agora, ele entrou na cabeça do Diógenes, do Platão, o Eric agora veio, hein? ele veio, eu estou na inspiração do que ele fez. eu estou durando. Eu estou durando. Muito bom. O que o nada me diria? Ah, eu acho que o nada me daria um tapa na cara e diria assim, eu não sei. Não, ele te diria uma palavra, uma palavra. Qual palavra seria essa se o nada fosse te dizer? O que o nada me diria, cara? Caralho. Eu vou anotar essa pergunta, porque essa pergunta é uma reflexão. Existo? É. Estou sensível. Ah, mas essa resposta é maravilhosa, cara. Mas é um exercício, sabe? Tipo assim. Existo. O que o nada te diria? Pô, mas que maravilhoso. Não, não vai fazer mais, não vai ter uma resposta melhor do que essa, Eric. Faça o exercício de ficar em silêncio e tentar chegar nesse nada. E o que, cara, é que o problema é que... Claro, vocês combinaram. É lógico que ele diz que eu existo, porque quando ele diz alguma coisa, ele deixa de ser nada. Vocês, olha... Porque na filosofia budista tem muito disso, tipo assim, o tudo e o nada. O nada e o tudo são complementares ali. As budistas são... Budista... Você retorceu de tudo que é jeito agora. Mas tu deu uma resposta budista. Eu tenho um dos meus melhores, as pessoas que eu mais gosto desse mundo é budista, que é o teu. Perco Fortin, professor ali da PS. Mas eu acho o budismo uma punheta, uma punheta assim, ó, eterna, né? Porque a gente vive pra sempre no budismo, né? Porque, cara, porra de nada, nada, nada é... Se ele falar alguma coisa, ele existe. Não, mas é que não podia comentar, né? Não, agora a gente tá devagando sobre já, já tamo aí entrando nesse assunto. Não, gente, ó, eu tô sendo provocador, tá? Porque eu gosto muito do Pedro Diz. Mas é, o budismo, ele vem justamente sobre essa reflexão até que tu tá fazendo agora. É uma provocação que é, não foi a minha intenção, mas a sua resposta me levou a essa reflexão, que é o, o tudo que, que há o nada e o nada que há o tudo também. Então, assim, são existências complementares que há uma reflexão muito... Vocês são dois maconhas. E, tipo, passa a bola pro Cássio que ele não tá acompanhando. Eu sou... O que que o nada te diria, Cássio? Vamos lá. Como aqui não é um programa só pra uma pessoa responder, o que que o nada... Se o nada te dissesse alguma coisa, o que que ele te diria em uma palavra? Foi essa a pergunta. Tem resposta melhor do que essa, cara? Existo? Não tem uma resposta melhor do que isso. Eu não sei. Pior que eu não sei. Eu vou pensar. Eu prometo que eu trago na terça-feira. Vou pensar bastante. Uma coisa bem boa. Pra... Mas eu concordo também. Eu tenho preguiça do budismo. Eu tenho preguiça do budismo. Puta merda. Tem, né? Ah, isso é uma coisa de errado. É o pão mole, né, cara? Mas, enfim. A última pergunta é se você pudesse escolher qualquer pessoa, qualquer artista, né? Pra você dirigir. Pode ser um ator ou pode não ser, né? Mas, enfim. Pensou que será um ator que você diz mas essa pessoa eu gostaria de dirigí-la numa peça do Madame. É uma peça minha. Nick Cave tomando cerveja em um bar no Rio de Janeiro com a camiseta do Fluminense. Caraca, específico. Ele já tava bolando isso já. Ele já tá bolando. Não, essa foto existe. Essa foto existe. Mas eu queria dirigir ele com a peça ali. Que foda, velho. Eu achei ele um gênio e budista, budista, viu? Gente, isso aqui foi maravilhoso. A gente precisa fazer, Eric, um da madrugada e chamar o Lucas de novo com a gente bebendo. Nossa! Que começar em off meia hora antes bebendo e daí depois de meia hora bebendo e conversando gravar. Eu acho que não deve não deve entrar em off. Eu acho que já deve entrar direto porque em off as vezes saem as melhores pérolas. Qual que é a pauta, galera? Qual que é a pauta? Nenhuma. Nenhuma. Devagar. Olha o tanto de coisa que a gente falou hoje. A gente falou sobre várias coisas, né? É. Eu tenho assistido, eu tenho escutado podcasts, né? Bastante agora na pandemia. E tem um podcast que eu tô adorando que é ABFP é o nome. Que é uns caras que eram do Garage, um programa antigo de São Paulo, da rádio de São Paulo, enfim. E eles fazem um podcast que é tipo eles divagando na maionese também e eles escolhem um tema tipo, ah, hoje o tema é tristeza. E aí eles falam sobre o assunto e cada um indica duas músicas. E aí eles falam um pouco sobre o assunto que conta uma história, ah, tema sobre histórias do trabalho. E aí cada um indica deles volta tocar as músicas. E daí tu escuta o que eles comentam sobre o artigo. É muito bom. Por que que eles escolheram? E daí, cara, eu tô adorando, assim. É muito bom. Manda, manda, manda pra nós ali depois que a gente, eu também tô, nós temos várias ideias, né? Sabe, claro, não dá pra colocar tudo em prática. Mas eu tinha uma outra também que é o seguinte, destruindo ídolos. Que pegar um cara que ninguém pode falar mal e destruir o cara durante uma hora. Tá, ele é um gênio, beleza, a gente sabe. Agora vamos falar o que tem de ruim. É, não, tipo assim, pegar o, tipo assim, todo mundo gosta, mas eu acho diferente por causa disso. de ser um gênio. Vamos, primeiro, me convidem pro primeiro programa que vai ser sobre Bacurau. Eu tenho um monte de coisa que eu falo mal. Muito bom, cara, muito bom. Eu também não achei tudo, nada disso, não achei tudo isso. Não, não. Eu achei, cara... Eu não assisti. Eu fiquei pensando... Porque é meio que, tipo assim, é meio um pecado falar mal de Bacurau, né? Eu não assisti, gente, eu não assisti ainda, eu sou péssimo pra... Pegar filme pra ver e essas coisas todas. Vale avisir. Muita gente fala bem, sabe? Tipo assim, mas eu não peguei... Ninguém fala mal, Eric. As pessoas podem até não gostar do filme, mas elas falam bem porque Deus o livre... Pode ter não entendido. Nem entendeu, mas não vai falar mal. Não, 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 não. É igual a sessão de vinho ali, supermercado, né? Tu não pode falar mal de um filme do filme de Fincher, né, cara? Por exemplo, tu não vai ver ninguém falando mal de um filme do Fincher, tu entendeu? O cara negro não entendeu merda nenhuma, mas tu não vai falar mal de um filme do Fincher. Tarkovsky, tem coisa mais chata do que Tarkovsky, tá ligado? É um gênio. Eu falei, uma guria chegou lá e dizia que todo mundo dizia que o Cássio adora literatura, adora literatura clássica, adora os livros, né? E daí ela disse, olha só, vim aqui diz, querido, é tu que vai me ajudar, me motivar, né? Porque eu tenho que ler sem hora, né? Eu falei, é um porra, talvez a pior coisa da literatura brasileira que tu vai ler na tua vida. Ela falou, por que? Eu achei que tu ia... Desculpa. Eu falei, desculpa, a gente é obrigado a ler esta merda, mas é uma merda, não é? Mas eu falei, mas tem Noite na Taberna que é maravilhoso, tem Memórias Próximas que é maravilhoso e que é clássico, só que isso é um porra, isso aqui tu vai ver que essas poucas páginas tu vai dizer, meu Deus, parece que eu li 500, porque nem tudo que é clássico é bom, ou a gente é obrigado a gostar, né? A compensação, o Guarani é fenomenal, né? Ah, maravilhoso. Mas esses caras que eu tava falando, eles têm um programa, um dos episódios do podcast deles, é sobre artistas que todo mundo ama, mas eles odeiam, tá ligado? Ah, isso aí, isso é maravilhoso. E daí eles escolhem dois, assim, inclusive um dos escolhidos foi o Nick Cave que eu falei, né? E daí eles falam assim, eu acho um bosta, que não sei o que. É muito fácil. E só que eles explicam os motivos. Cara, o Bacurau, nós vamos fazer, ele vai ser Bacurau. Ah, eu tô disponível, galera. Eu vou assistir, eu vou assistir pra entrar nessa crítica aí, não vou falar qual que é a minha opinião até a gente entrar na live. Assista o Bacurau, assista o Bacurau. Eu não vou explicar também porque eu não gosto, não gostei. Vamos deixar pro podcast. Vamos deixar pra discussão da live. Que é que eles também vão trazer pessoas que a gente gosta, até. E tentar ver o que elas têm de defeito, entendeu? Tipo assim, alguém que eu amo. Vamos pegar um... Caetano Veloso. Parece que um ama, Caetano Veloso, que eu amo. É um mala, tem opinião sobre tudo. Cara, o que Caetano Veloso que é? Eu amo o Caetano Veloso. Caetano Lavino, agora na pandemia, só a mulher dele mandando ele fazer as coisas. mas... A mulher dele... Tá certo ele. Tá certo ele. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Eric. Foi incrível. Eu gostaria de pedir uma palhinha antes da gente terminar, já que a gente terminou muito bem na última live. Eu gostaria que ele lesse um pedacinho do texto dele e a gente fechasse com a tela inteira com ele aqui. Um pedacinho de um texto que ele escolha. Olha lá, a cara dele de quem não estava preparado pra isso. mas ele mesmo disse que é a partir da improvisação que ele vai e... Eu não falei isso, né? Tá gravado, eu não sei. Gente, eu tô só com o celular aqui que eu tô no trabalho. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu sair aqui do aplicativo e não vai travar. Deixa eu ver se eu tenho... Eu e o Caetano a gente vai segurando aqui pra ter o teu texto. Mas vamos lá, vamos lá. Vocês estão me vendo? Não, agora tu deu uma travadinha mas a gente tá te ouvindo. Tá, mas tu segue aqui. Eu encontro as coisas, Lucas e não lembro de fazer depois e daí o Eric tem que... Porque... Não, eu lembrei. Eu lembrei porque eu falei não, a gente precisa finalizar legal ali com o texto dele. Teve gente que elogiou o texto dele aqui mandou a pergunta lá especial então assim temos que deixar uma palinha de um texto dele aí pra gente finalizar legal essa live. Foi maravilhosa. Tá, eu vou... Tô procurando aqui pegando aqui o texto, tá? Tá, a gente... Achei o texto. Achou? Então vamos lá. Gente, obrigado, viu, pelo convite. Nada, a gente que agradece. A gente que agradece. Vamos deixar só você na tela. Muito obrigado, Lucas. Muito, muito obrigado. A gente volta pra falar mal das pessoas depois em obras em breve e a gente vai encerrar aqui contigo falando o texto você só, bonitão aqui em tela cheia e a gente já já vai recolher as nossas carinhas da tela e deixar só você dizendo o texto. Obrigado, gente. Até terça-feira. Valeu, Lucas. Valeu, meu povo. Eu acho que ele não... Olha, eu voltei aqui porque parece que ele... Ele tá procurando texto ali. Achei que tinha... Ele falou que tinha achado. Gente, eu tava falando. Não, a gente não tava te ouvindo. Eu tava falando o texto. Não tava te ouvindo. Gente do céu, que atrapalhado isso. Não tava... Ah, tu não entendi. Tu saiu e tu tava lendo no momento que tu saiu isso. Eu tava... É? Não tem como ler. Ah, tá. Eu tenho só no celular. Sim, achei que tu ia buscar. Entendi. Não, então não vai rolar. Não, tu... Tu tava travado. Tu tava travado. A gente parou até de te ouvir. A gente tava... Deixa eu te ouvir já. O áudio tava vindo. Tava lendo. Tava tão bonito. Você te fez? Eu tenho certeza que sim. Mas depois, por favor, se tu puder, mandar pra gente um trechinho de alguma coisa, a gente botar lá no Instagram do Converso. Manda um videozinho pra gente poder postar lá pro pessoal ficar sabendo o que ficou até aqui. Tá bom. Eu... Eu... Eu mando sim. Eu gravo. Chego em casa agora e mando. Por favor. Tá. Quem é que ficou até aí, gente? Nossa, para, Dens. Tô ouvindo três maluco. Eu não consigo ver os comentários, a interação e tal. Sim. Mas a galera ficou, a galera tava aqui. Principalmente essa galera massa aí que eu botei ali, né? Antes pra gente ler os comentários. Então, agradecer essa galera linda aí. Muitas graças. E em breve a gente se encontra novamente. Meus queridos, beijo. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, gente. E aí Tchau, tchau.